Boa tarde, agradeço a presença de todas e de todos. Declaro aberto o seminário destinado a debater o teletrabalho no Brasil, em atendimento à sugestão número 74 de 2013, de autoria do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. Informo que todo o conteúdo do seminário está sendo gravado e disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento, www.câmara.leg.br barra CLP. Esta atividade também faz parte de um debate e de um bate-papo virtual acessável pelo portal E-Democracia, possibilitando assim aos cidadãos e cidadãs interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real. Tenho a honra de convidar a compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor Ubiratã Aguiar, cuja extensa carreira política inclui quatro mandatos parlamentares, inclusive no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte. Também exerceu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. O ilustríssimo senhor Sérgio Sampaio, diretor-geral da Câmara dos Deputados. O ilustríssimo senhor Newton Paixão, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. Quero de início saudar todos os participantes deste seminário, cuja realização foi sugerida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. O tema dos nossos debates será a regulamentação do trabalho exercido à distância ou no domicílio empregado comumente chamado teletrabalho, sobre o qual existe projeto em andamento nesta casa. Como se sabe, o mundo do trabalho não tem permanecido ao largo das grandes transformações econômicas e sociais que caracterizam as últimas décadas na maioria dos países. A exemplo de diversos outros aspectos da vida cotidiana, também as relações entre empregados e empregadores passam por mudanças e uma delas, cada vez mais frequente entre nós, é aquela que se convencionou chamar de teletrabalho. Em várias empresas privadas e também em alguns órgãos do serviço público, já não se exige a presença do funcionário no local de trabalho durante todo o expediente. Em certos casos, o comparecimento é periódico, acontece apenas uma vez em cada semana. Por exemplo, isso acontece uma vez por semana, por exemplo. Por outro lado, há também trabalhadores que, mesmo depois de cumprida jornada diária normal, podem ser acionados por telefone ou por e-mail. Quando se trata de trabalho autônomo, o relacionamento entre quem contrata e quem presta os serviços é regulado por legislação específica. Porém, quando há um vínculo empregatício, continuam valendo os princípios da CLT e, no caso de funcionários públicos, as normas legais pertinentes. Nessas situações, a legislação em vigor ainda parece insuficiente para evitar que o teletrabalho, uma inovação e que, aparentemente, veio para ficar, se torne fonte de reclamações e disputas judiciais. Creio que surge em boa hora, portanto, a sugestão do Sindileges para que, desta forma, analisemos o assunto nesta comissão de legislação participativa. Discussões francas e bem fundamentadas poderão enriquecer nossos conhecimentos sobre o tema e ainda propiciar o desejado aperfeiçoamento das propostas de mudança na legislação. Assim, agradeço e desejo a todos um bom seminário. Tenho a honra de passar a palavra aos membros da mesa, que terão cada um deles até 20 minutos para suas exposições. em primeiro lugar, senhor Ubiratã Aguiar. Sr. Presidente, Deputado Lincoln Portela, Srs. Parlamentares, Sr. Diretor-Geral da Câmara, Sérgio Sampaio, Nilton Paixão, presidente do Sindileges, servidores integrantes dos sindicatos que congregam os servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União. E aqui eu abraço os que fazem o Sindileges, também onde está, com quem hoje pela manhã tive a oportunidade de conversar. meu caro presidente, meus caros parlamentares, esse momento é para mim da maior importância. De um lado, porque volto a percorrer as salas, os plenários desta casa que me abrigou durante quatro legislaturas. E esse reencontro é saudável porque na casa do povo brasileiro eu tive a oportunidade, quer como primeiro secretário, quer como presidente da Comissão de Educação, de conviver com os grandes problemas que afligem o Estado brasileiro. Foi a minha grande escola no Parlamento, o Parlamento. E daqui, ao ir para o Tribunal de Contas da União, levava essa bagagem de experiências, essa convivência com a sociedade brasileira e de modo particular com o serviço público, com os servidores públicos. Momentos em que tivemos o debate o mais enriquecedor possível durante a Assembleia Nacional Constituinte. em meio às alegrias, alguns momentos de desencanto quando eu vejo garantias individuais ou coletivas, cláusulas pétreas, como resolvemos chamá-las e escrevê-las no artigo 5º, serem relativizadas. Momentos de desencanto em que eu vejo aposentados serem chamados a contribuir para a Previdência numa violação ao direito adquirido e a um ato juridicamente perfeito. Mas, o homem tem que se conduzir por seus sonhos, por seus projetos de vida. não pode um ou outro eventual revés o abatê-lo. Ele tem que continuar. E ao chegar ao Tribunal de Contas da União, está aqui o Nilton Paixão, presidente do Sindilex, está aqui também quem foi secretário-geral de administração durante o período em que eu estive à frente à presidência, para testemunhar de que fui buscar o apoio exatamente naqueles que fazem a instituição. E foi lá que encontrei reclamos dos mais sentidos. E um deles era o teletrabalho, que dormitava e os dirigentes que tantas missões importantes cumpriram. Talvez não quisessem ousar em trazer o teletrabalho para uma discussão mais ampla. Me vesti de coragem e coloquei o teletrabalho para uma ampla discussão. Um pouco convidido também é bem verdade, já que a primeira portaria, que foi de número 139, de 9 de março de 2009, ela trazia em caráter experimental. Durante um ano, nós iríamos examinar se todas aquelas propostas condensadas na portaria poderiam um dia tornar efetivo esse programa do teletrabalho. verificamos também dentro de um contexto que o teletrabalho compunha uma das parcelas de uma série de ações que teríamos que desenvolver na área tecnológica e também na parte da meritocracia com o projeto chamado Reconhecer. Porque, meu caro presidente, no serviço público construiu-se uma ideia de que o único estímulo é o salário. Ele é importantíssimo. Ninguém discute. Precisamos ter dignidade da remuneração para realizar um bom trabalho. Mas o reconhecimento do mérito é fundamental. E aqui eu defendo o que defendi no passado. nós temos que rever a estrutura do Estado brasileiro, da burocracia, de tal forma que, retirados os cargos chamados políticos, aqueles de livre nomeação e demissão, os demissíveis adnuto e que podem ser trazidos de fora, tem que se buscar dentro dos quadros do pessoal concursado o provimento dos cargos comissionados, aqueles que vão guardar a memória da instituição e estimular para que os cargos à exceção de secretários executivos, chefes de gabinete ou dos ministros de Estado sejam providos por aqueles que ingressaram pela porta larga e democrática do concurso público. de par com essas ideias, nós verificamos que o teletrabalho poderia ser realizado. Fizemos um diagnóstico de um lado de recursos humanos, de outro lado das necessidades da instituição. Que trabalhos por sua natureza poderiam ser realizados fora das dependências do tribunal. Raros ou raríssimos eram os exemplos ou as práticas já adotadas no Brasil. Alguém chegou para mim e falou o CERPRO já adota. Então vamos ao CERPRO saber quais os resultados que foram obtidos. E lá trouxemos um anuncial de informações que passaram a constituir esse trabalho a ser desenvolvido. Mas aqui na instituição o parecer a instrução do processo que mais pode ser feito na residência ou em qualquer outra dependência fora do tribunal. Identificados e eles foram identificados de imediato como instruções pareceres relatórios roteiros propostas de normas manuais dentre tantos outros. Então pode ser feito fora? Pode. Mas como é que nós vamos garantir a supervisão desses trabalhos? Aí se monta um esquema de supervisão desses trabalhos. fáceis de fazer principalmente quando a tecnologia hoje nos brinda com condições de fazer um acompanhamento online. Mas ainda isso vai gerar direitos se ele não quiser mais voltar? Não. Vamos especificar as normas. Sempre que for necessário ele virá a instituição será chamado a instituição e é importante que vez por outra ele volte até porque vai ter que interagir com os colegas aquela discussão que é saudável e não vai se fazer tão somente por meios eletrônicos. E o equipamento ele pode levar? Pode levar o computador para a casa dele? O telefone vai levar para a casa dele? Não. Ele vai saber que o equipamento é o dele. Ele vai dispor do equipamento por sinal era uma economia para a instituição. E assim vamos avançando. O Eira está aqui que é o secretário de administração pode testemunhar que isso era amplamente discutido. Várias foram as reuniões que fomos fazendo. E nós vamos disponibilizar abrir para todos os servidores uma regra. Não. Vamos pensar em disponibilizar até 30% de cada unidade. Servidores de cada unidade. Não vamos despovoar todas as unidades. Até 30% realmente nós vamos disponibilizar. E assim nós fomos avançando avançando e questionou-se o problema da retirada de documentos. Quando retira aguarda a responsabilidade e é de quem retira. E os processos de natureza sigilosa é mantido o sigilo nos termos da legislação vigente. Isso será observado. não vai haver ruptura nenhuma dentre as normas que estão estabelecidas. Por essa razão nós tínhamos todas as informações necessárias para nos tranquilizar em relação a esses aspectos. Pedimos também e colocamos na portaria de que eles teriam que manter telefones de contato permanentemente atualizados, consultar diariamente caixa postal, informar ao chefe imediato os trabalhos como vinham sendo realizados e caminhar por meio de caixa postal também o correio eletrônico, tudo o que estava sendo realizado, os trabalhos que estavam sendo processados e o que é fato é que se tornou altamente exitoso. De forma que somado àqueles outros projetos relativos ao projeto Reconhecer e também relacionado ao desenvolvimento das tarefas que competiam à área da tecnologia, nós tivemos ganhos excepcionais. Eu às vezes receio muito citar números, mas salvo de engano, nós tivemos uma redução do estoque de processo da instituição no período dos dois anos, algo em torno de 60% a redução de estoque de processo. E quando nós dizíamos 30% é o mínimo que você tem que produzir acima da média do que é realizado da sua unidade, produziu-se mais. E as mulheres aqui presentes e sabem melhor que todos nós que descobrimos um nicho presente. Sabe qual era o nicho? Mulheres que tinham crianças pequenas em casa. A cabeça estava em casa e o corpo estava na instituição. Nós conseguimos pacificar cabeça e coração. Elas ficaram em casa cuidando dos filhos e trabalhando e produzindo muito mais do que produziam quando chegavam à instituição com o estresse de um trânsito que enlouquece qualquer um com a série de problemas e as preocupações com os filhos. Esse programa se mostrou também exitoso porque é preciso que a administração use adotar algumas medidas para dar mais eficiência para dar mais eficácia para dar mais agilidade no trato da coisa pública e que o servidor se sinta valorizado e que nos momentos em que ele pode realmente receber do Estado a retribuição por aquilo que realiza ele recebe muito mais do que a pecúnia ele recebe o estímulo da atenção que o Estado deve à nação foi assim que me ensinaram na faculdade de Direito que o Estado se estrutura e se organiza para proporcionar a felicidade da nação em alguns momentos eu paro para pensar será que agora nação quem tem que se organizar para proporcionar a felicidade do Estado inverteram-se as propostas então nós temos que humanizar a administração pública nós temos que atentar para essas necessidades presidente nesse contexto os caras parlamentares servidores presidente do Sindileges nesses cinco minutos que me faltam eu gostaria de contar um fato ou eu cheguei lá eu brinco muito é um grande querido amigo meu servidor do Tribunal de Contas da União uma das maiores autoridades nessa área tecnológica Mauro Giacomo estava montando a equipe disse Mauro por todas as informações que eu tenho a seu respeito quero convidá-lo a permanecer como secretário da área de tecnologia você é competente sério tem liderança sobre o grupo mas é uma coisa que eu não me conformo nesses anos que eu estou aqui no tribunal é o passeio dos processos um advogado em Porto Alegre ou em Fortaleza ou em Manaus ou no Maranhão em São Luís pede cópia e vista do processo como é que nós procedemos fazemos um pacote 30, 40 volumes colocamos no SEDEC sujeito a extravios e mandamos muitas vezes é só para retardar o exame que está sendo feito na área tecnológica nós vamos concordar com isso e quanto tempo será possível verificar isso ele virou para mim 180 eu quero em 90 ele virou ministro peraí 90 dias não dá eu disse olha eu já tinha elogio foi muito mas é um problema gerencial ele disse como um problema gerencial ora você nem discutiu comigo a proposta e disse que é impossível volta conversa com o pessoal e torna possível senão está desconvidado bom claro eu tinha amizade conhecimento respeito a competência dele voltou e tornou-se possível em 90 dias ele chegou disse 90 dias não sai mais processo vai sair um CD nós vamos digitalizar só vai sair o CD e com mais 90 dias nem mais CD vai ser sem eletrônico hoje qualquer pessoa de sua casa quem for parte ou advogado das partes pode realmente solicitar cópia vista do processo acessar todas as páginas do processo então são medidas como essa o conjunto dessas medidas e o teletrabalho eu considero algo importantíssimo quero parabenizar o autor ou os autores de projetos para tratar desse assunto quero parabenizar os que compõem essa comissão por ter propiciado esse debate essa discussão dessa matéria e quero agradecer de modo particular aos meus queridos companheiros do CINDILES por terem sugerido a minha participação esse meu reencontro reencontro com a minha história e com a minha vida falando de um assunto que faz parte do nosso dia a dia muito obrigado nós que agradecemos o nosso ministro Viratanguiá pela brilhante exposição transmitindo toda a experiência aqui para a nossa comissão de legislação participativa sobretudo sobre esse tema importante que é o teletrabalho e nesse momento eu passo a palavra portanto ao nosso diretor general da casa senhor Sérgio Sampaio boa tarde a todos boa tarde deputado Leonardo Monteiro que nesse instante preside essa importante comissão da câmara dos deputados a comissão de legislação participativa em nome de quem cumprimento os demais parlamentares nosso presidente Lincoln Portela que até há pouco aqui esteve me disse que estaria saindo para defender um projeto de sua autoria na comissão de segurança pública isso faz parte aqui da rotina da casa deputado tendo que atuar em várias frentes em várias comissões e assim sendo também o deputado Lincoln recebo o nosso abraço ministro Viratanguiá nosso eterno deputado Viratanguiá primeiro secretário desta casa um exemplo de parlamentar de homem público um amigo dessa instituição uma pessoa que ao longo de sua vida tem deixado marcas importantíssimas na administração pública brasileira nunca se furtando a inovar a ser paradigma como vimos há pouco em relação à implantação do teletrabalho no Tribunal de Contas da União meu abraço afetuoso ministro nosso presidente o Sindileges doutor Newton Paixão que também vem fazendo um trabalho admirável às vezes até um elogio da administração pode ser visto por alguns como uma coisa não muito boa uma vez que sindicato e a administração muitas vezes se coloca em lados opostos mas não tem tido essa dificuldade porque com muito bom senso a gente tem tratado todas as questões e de forma muito madura o sindicato se posiciona aquilo que entende correto apoia o que não entende o que entende que deve ser feito de outra maneira expõe e dentro dessa dialética a gente tem buscado construir uma Câmara dos Deputados melhor então parabéns pela sua atuação a minha homenagem a minha admiração colegas da Câmara demais assistentes desta audiência pública para tratar de tema tão importante eu gostaria de mais uma vez louvar esta comissão por ter sido ao longo dos anos desde 2001 salvo engano presidente um instrumento de interlocução importantíssimo com a sociedade brasileira a Câmara dos Deputados na época em 2001 inovou criando essa comissão de legislação participativa que tem justamente o papel de ouvir a sociedade receber da sociedade sugestões reclamações propostas e convertê-las em ideias que amanhã venham integrar o nosso ordenamento jurídico e tem feito isso de forma brilhante a comissão de legislação participativa e ora elege esse tema importantíssimo provocado pelo sindicato que é a questão do teletrabalho claro que nós temos que olhar sempre para o futuro como será a sociedade daqui alguns anos como serão os serviços públicos daqui a alguns anos e como bem disse o ministro Viraté Guia nós temos que fazer essa leitura essa análise observando o comportamento da sociedade nos últimos anos o boom o avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos anos e o que isso nos propicia a gente tem visto ao longo dos anos a ideia de vários serviços públicos serem oferecidos propostos por meio de muitas vezes de e-trabalho e-democracia muitas vezes a sociedade já recebendo serviços diretamente quando são demandados pela internet por redes sociais então isso é uma realidade que nós não podemos nos furtar a lidar com ela o Newton me provocou algum tempo quando discutíamos aqui sobre essa questão de ponto horário eletrônico de ponto eletrônico de cumprimento de horário ele falou olha é razoável que os servidores se coloquem à disposição da casa conforme estabelecido em normas em lei conforme estabelecido em concurso ninguém vai querer defender outro ponto de vista nós queremos cumprir o que é legal agora nós queremos que esse cumprimento se dê de forma racional de forma vantajosa para todas as partes e eu tenho algumas sugestões e dentre elas o Newton nos trouxe aqui a ideia do teletrabalho que desde o primeiro momento eu me dispus a refletir e analisar quero aqui ressaltar que o nosso primeiro secretário da mesa de diretor deputado Márcio de Itá também se mostrou absolutamente suscetível a essa ideia a discuti-la e vamos buscar dentro da discussão que vamos travar sim a sua implementação não vemos isso como algo que vá de encontro aos princípios da boa gestão pública daquilo que a sociedade espera de vários órgãos públicos é claro que nós vamos ter que observar como bem disse o ministro o Biratã aquilo que é passível que é razoável que se faça por meio de teletrabalho ou a distância não estando no local de trabalho e a outro serviço obviamente que infelizmente não poderão ter esse tipo de abordagem estaria aqui citaria aqui como exemplo o trabalho da polícia legislativa que tem que estar aqui tem que estar dando pelo patrimônio muitas vezes orientando conduzindo a sociedade quando aqui se faz presente para reclamar para entrar em contato com os deputados trazer suas sugestões então isso não teria como ser feito obviamente a distância temos outros serviços que por sua natureza e pelas condições que nós vivenciamos aqui hoje nos remetem sim a uma solução o quanto antes nessa linha do teletrabalho nós temos por exemplo a consultoria legislativa da câmara dos deputados um órgão de excelência composto por pessoas extremamente qualificadas isso pode ser atestado por muitos que conhecem o serviço da consultoria legislativa um órgão de assessoramento um órgão que trabalha sob demanda demanda dos parlamentares em relação a elaboração de proposições converter ideias que os parlamentares trazem da sua realidade da sua observação da relação com seus eleitores convertê-las em projetos de lei indicações e outras proposições e a elaboração de pareceres discursos etc então a gente verifica hoje as condições de trabalho por exemplo da consultoria por absoluta falta de espaço físico os consultores trabalham me socorro aqui 4, 5 no mesmo espaço um espaço exíguo e às vezes até 6 numa sala muito pequena em que um interfere quando atende um parlamentar quando conversa quando discute um tema interfere no trabalho do outro que exige uma concentração pessoa precisa estar realmente mergulhada naquilo que está fazendo não pode ficar toda hora interrompendo então numa situação como essa a gente imagina que o teletrabalho claro tem espaço sim mediante regras obviamente claras transparentes que estabeleçam critérios para por exemplo escolher quem estará sujeito já que não podem todos se ausentar ao mesmo tempo dentro desse exemplo da consultoria como é que nós ficaríamos se não houvesse lá uma pessoa para receber um deputado que fosse lá discutir um tema não estão todos em casa fazendo um teletrabalho então isso exige uma organização isso exige uma espécie de um rodízio em que a administração a diretoria do órgão possa ter o controle absoluto de quantas pessoas estarão em determinado dia em determinado turno quantos estarão em teletrabalho e obviamente nós precisamos de ter instrumentos que garantam a avaliação a medição da produtividade o que é extremamente importante então a consultoria legislativa já já esse tipo de avaliação em relação a atuação a quantidade de trabalho que cada consultor realiza ela já tem meios de aferir isso porque isso norteia a distribuição hoje do trabalho entre os consultores isso já é feito já é aferido no dia a dia então nós poderíamos estender aquilo que já se faz hoje para essa ideia de teletrabalho pedindo até como tem sido praticado em outras instituições até um pouco mais de produtividade já que a pessoa estará na sua casa em condições de bem realizar o seu trabalho maior concentração e a gente tem que obviamente na medida em que está dando um certo benefício o conforto de estar na sua residência é razoável cobrar um pouquinho mais então a gente não vê nenhuma incompatibilidade entre as duas coisas e temos que ver isso tudo no cenário que nós vivemos nesse mundo do automóvel do corre-corre do dia-a-dia da falta de estacionamento um problema que nos assola e aí ministro quando eu vejo o TCU lá com a garagem coberta todo mundo com as suas vagas isso nos causa uma inveja tremendo a câmara não há como disponibilizar vagas para os seus servidores já fomos ao GDF que diz olha não posso estimular não posso ceder mais meio metro de terreno que estaria estimulando esse afluxo de pessoas vindo para o centro da cidade nós queremos justamente o oposto então esse embate tudo isso se resolveria com formas inteligentes de abordar o problema e essa é uma forma bastante inteligente o TCU já pode servir como um paradigma nós já temos buscado informações junto ao tribunal que como órgão integrante da estrutura do poder legislativo e como órgão que de onde emanam regras para toda a administração pública não tem se furtado realmente a ser assim um paradigma e tratar conosco dos mais diversos temas eu louvo o TCU por essa postura na época o meu amigo Fernando Eira na frente da secretaria geral de administração nós pudemos trocar muitas ideias e já de longe observávamos essas inovações e agora estamos dispostos a enfrentá-las de forma mais concreta até como uma maneira de enfrentar esses problemas que diz do estacionamento essa questão agora da verificação de como aferir porque se nós tivermos como aferir a quantidade de trabalho entregue por um servidor talvez não fosse nem necessário você aferir o número de horas sentado na cadeira se houver formas alternativas para fazer isso seria algo muito mais racional então toda vez que nós tivermos condições da implementação do teletrabalho nós vamos buscar sim implementá-los quero dizer que esse é o norte dessa administração nós não estamos aqui fazendo promessas assim olha mês que vem daqui a uma semana vamos ter que buscar condições inclusive tecnológicas para que as pessoas de casa possam inserir os seus trabalhos e esses trabalhos entrem no fluxo da casa nos diversos sistemas que precisam ser alimentados com os trabalhos dos servidores então é claro que algumas adequações tecnológicas serão sim necessárias e a Câmara já se sente madura para discutir esse tema eu aqui me coloco à disposição do sindicato verdadeiramente e hoje sou aqui um aprendiz um ouvinte quero ouvir as experiências quero ouvir as ideias daqueles que realmente tem muito que tem a contribuir nessa área dizendo que a administração deve sim acreditar sempre que pode fazer o melhor eu ouvindo o ministro Biratani me lembrei também que a Câmara dos Deputados no final da década de 90 no século passado no milênio passado tinha dificuldades tremendas como a que o ministro relatou um cidadão se dirigia a essa casa e eu mesmo vivenciei isso como secretário da Comissão de Justiça e dizia olha eu quero participar um cidadão uma vez me ligou de Manaus e eu sempre conto essa história dizendo olha eu acabei de fazer um doutorado na área de urbanismo eu queria participar da elaboração do Estatuto das Cidades eu posso colaborar eu disse sim pode então tá primeiro preciso do projeto falei não o senhor pode vir aqui na casa o setor de avulso está aberto à disposição porque nós não tínhamos outro era o meio físico a entrega tinha que se dar em meio físico e aí eu passei a encaminhar por SEDEX documentos e aí a rede foi aumentando depois eu tinha que encaminhar dezenas centenas eu mesmo me perdia no meu trabalho porque eu teria que enviar toda hora documentos para pessoas que demandavam a participação a interação com o parlamento hoje nós vivemos em pouco mais de uma década uma realidade completamente distinta todos os nossos processos também estão aí em eletrônios para serem consultados existem ferramentas de interação onde a sociedade pode participar como é democracia construir em conjunto um projeto uma ideia então participar diretamente então a sociedade evoluiu a esse ponto e por que não agora dar esse importante passo do teletrabalho eu acho que isso está absolutamente compatível com o momento que nós vivemos hoje e é uma questão de nos dispormos a fazer e arregaçarmos as mangas e tentarmos é isso que nós pretendemos sempre buscando prover serviços públicos aos nossos principais clientes aos parlamentares que aqui estão para que possam bem legislar bem representar a sociedade brasileira aos cidadãos que nos demandam diretamente então essa é a ideia e o teletrabalho pode sim ser um aliado neste nosso papel importante eu volto a dizer serei hoje aqui um aprendiz um ouvinte atento estou então portanto disposto a a debater o tema e o que pretendo fazer é com muita atenção daqui pra frente ouvirmos nossos palestrantes agradeço a oportunidade de me manifestar brevemente na abertura dos trabalhos presidente Leonardo Monterio como disse estarei atento aqui a um tão importante tema muito obrigado a todos queremos agradecer a participação e a palestra do nosso nosso diretor-geral Sérgio Sampaio agradecê-lo e antes de passar a palavra pra mesa queria registrar a presença do deputado federal Fernando Ferro do PT de Pernambuco aqui presente vossa excelência registrou pra fazer a intervenção nós vamos passar a palavra pra mesa depois vamos chamá-lo passo a palavra portanto ao senhor Newton Paixão presidente do sindicato dos servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União do Sindileges com a palavra agradeço a palavra gostaria de saudar primeiramente os parlamentares que integram essa condição de legislação participativa a começar pelo presidente Nino Portela que abriu os trabalhos e agora ao deputado Eduardo Monteiro que conduz as atividades deputado Fernando Ferro Leonardo Monteiro desculpe deputado Deputado Agorette Pereira que é relatora do PL 4793 de 2012 que trata do teletrabalho na iniciativa privada alterando a consolidação das leis do trabalho e o deputado Carlos Bizerra que é o autor do PL saúdo ministro Ubiratã Guiar todos os cargos e títulos já foram citados do ministro mas dois muito importantes não foram mencionados que é o de poeta e músico talvez os dois maiores companheiros da metáfora e portanto da criatividade e não foi novidade para o sindicato ter sido na gestão do ministro à frente da presidência do TCU a implementação do teletrabalho em 2009 e antes de iniciar eu registro aqui meu agradecimento especial ao doutor Sérgio Sampaio nosso diretor geral registro também a presença do Luiz Eira ex-secretário geral Luiz Eira é meu amigo que é irmão dele daí a confusão né o Fernando Eira o professor Luiz Ogilma Sacuda professor do ITA especialista em teletrabalho o Zé Raimundo Ribeiro que foi servidor do TCU ajudou na implementação do teletrabalho e agora é servidor aqui da Câmara dos Deputados e o Adolfo Costa Araújo Furtado que é diretor do Centro de Documentação e antes de e a nossa diretora adjunta a Deise da taquigrafia também e demais diretores de um resto de autoridades representantes do setor privado o doutor Sérgio agora meu mestre de cerimônia meu assistente pra falar aqui e aproveitando antes de entrar propriamente dito no tema e é sempre bom ouvir a sindical que ele quebra a formalidade e relaxa mais o ambiente aproveitando o registro da dialética que existe entre o sindicato e a direção geral da casa eu quero dizer também e deixar aqui como sugestão que não é só a consultoria legislativa que perfeitamente pode ingressar no regime de teletrabalho mas também os gabinetes parlamentares as lideranças parlamentares as assessorias parlamentares a área de tecnologia e informação os nossos colegas do SEMIN os assessoramentos administrativos enfim todas aquelas áreas em que a presença física não é fundamental bom falar em teletrabalho na iniciativa privada no direito do trabalho não é assim tanto novidade isso é uma matéria que começa a crescer no âmbito público e no direito administrativo e essa discussão ela aparece com o avanço das tecnologias de informação com a informática enfim com as telecomunicações e não é apenas o setor privado que é colhido pelos ventos da modernidade ou da pós-modernidade já que tem gente que diga hiper-modernidade o serviço público não pode também ficar alheio a essas mudanças então nós temos de ficar atento às modificações e essa casa é por onde fluem todas as demandas da sociedade é a casa do povo não seria diferente em nenhuma novidade que esse tema não viesse para ser discutido aqui nessa casa então nesse contexto de globalização nós entendemos que o instituto do teletrabalho passa a ser cada mês mais viável para os trabalhadores do setor privado e público e para as empresas e órgãos públicos também portanto o teletrabalho se insere no contexto de pós-modernidade e há quem já afirma como Lipovitsky que os tempos são hiper-modernos assim o teletrabalho pode ser uma valiosa ferramenta que pode impactar não somente no bem-estar dos trabalhadores mas também no resultado esperado pelas empresas e pelos órgãos públicos notadamente quanto a eficiência na produção e atingimento de metas é o que ocorre no TCU em vários setores do setor privado a ideia de que os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos somente produzem sobre os olhares da chefia faz parte da velha escola que nos ensinou sobre gerência durante décadas o que não condiz com o presente portanto as principais dificuldades da implantação dessa ferramenta estão ligadas a aspectos culturais é imperioso que se tenha uma redefinição de tempo e de espaço em relação ao desenvolvimento do trabalho a ser realizado objetivando novos processos dentro das empresas e do serviço público apesar de que em muitos casos de trabalho a distância possa passar a falsa ideia de que os trabalhadores possuem mais autonomia do que subordinação deve-se destacar que mesmo distante da empresa ou do órgão público e do contato físico com os colegas e a chefia o teletrabalhador ou teleservidor a gente está criando esse termo no serviço para o teleservidor continua sujeito ao poder diretivo disciplinar e de controle decorrente do seu vínculo laboral no cumprimento de metas e obrigações no Brasil embora a adoção do teletrabalho tenha aumentado na última década ele ainda se encontra em fase de maturação as pesquisas realizadas apontam para um aumento crescente mas de maneira lenta hoje nem a metade das organizações brasileiras possuem políticas e orientações definidas para gerir o teletrabalho ao contrário do Brasil nos Estados Unidos as organizações e empresas estatais são encorajadas a adotar o teletrabalho nos países europeus por exemplo a França implantou o teletrabalho na década de 80 Portugal no seu código civil e a Itália regulamentou a sua implementação no serviço público em 1988 através da lei 191 é preciso que se tenha em mente que a implantação do teletrabalho não significa pura e simplesmente ausentar-se da empresa ou do órgão público e deixar de produzir ou atingir metas muito pelo contrário deve-se pensar na valoração dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos que de forma isolada desempenharão suas atividades e com certeza produzirão os resultados esperados e com mais eficiência como nos relatou o ministro Ubiratã todas as pesquisas realizadas sobre teletrabalho tem apontado para vários aspectos positivos numa síntese apertada eu vou elencar aqui as vantagens para os teletrabalhadores e para as empresas e órgãos públicos para os teletrabalhadores redução de gastos com locomoção e deslocamentos com a consequente redução da fadiga maior possibilidade de compatibilizar a vida profissional com a familiar adaptando o trabalho à vida e a vida ao trabalho melhorando a sua qualidade de vida escolha do ambiente de trabalho horário flexível entre outras vantagens para as empresas e os órgãos públicos redução em custos indiretos consequentes da estrutura presencial menores problemas de convivência entre os servidores diminuição drástica do adicenteísmo possibilidade de reorganização sem mudanças estruturais maior produtividade devido ao trabalho por objetivos a despeito dessas vantagens citadas é de suma importância trazer a esse plenário os resultados obtidos pelo TCU quando da implementação do teletrabalho eu não vou aqui detalhar com requintes a repercussão no TCU porque o José Raimundo vai ter oportunidade de trazer essa abordagem específica para vocês mas assim só coletando dados ministro o Biratã no relatório do TCU de 2010 observou-se que primeiro além de proporcionar maior satisfação aos servidores a medida também produziu benefícios ambientais com a menor circulação de veículos em 2009 foram 252 servidores em teletrabalho contra 369 em 2010 o que representou um acréscimo de 46% de crescimento em relação ao ano anterior no mesmo período houve um aumento de produtividade no BN 2009 2010 houve uma redução de 45% no estoque de processos no ano de 2010 identificou-se que o esforço dedicado às fiscalizações foi 96% maior que no ano de 2009 e resumo houve uma ampliação do esforço concentrado em processos de controle externo assim quanto as auditorias mantendo o TCU alinhado então apesar de todas essas vantagens decorrentes da implementação do teletrabalho o instituto ainda requer regulamentação tanto para o setor privado quanto para o setor público o setor privado está tramitando o projeto de autoria do deputado Carlos Bezerra que é o 4793 que nós imaginamos que deve ter uma boa tramitação na casa porque vai ao encontro do mundo em que vivemos e resolve vários problemas para a iniciativa privada tanto sobre a ótica empresarial quanto dos trabalhadores do setor privado agora aqui no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal requerem a intervenção da instância administrativa inclusive faço um apelo do Dr. Sérgio já que nesse momento a casa estuda a regulamentação do controle eletrônico que o teletrabalho já seja considerado para fins de se não implementar em todas as áreas possíveis pelo menos alguns projetos pilotos para que a gente possa testar porque foi feito assim também no TC1 projeto piloto e é assim que quando se faz mudança de paradigma se exige que haja uma experimentação mas eu destaco aqui um trecho do relatório da deputada Goretti com relação ao PL 4793 diz a deputada de maneira sintética podemos dizer que existe um novo conceito para a modalidade que foi rebatizada de teletrabalho esse novo conceito implica uma forma de excelência na prestação de serviço no século XXI e continua a deputada aspas porém tendo em visto o contexto moderno em que o teletrabalho se insere pensamos que é de tudo razoável e recomendável que as portas da modernidade das relações trabalhistas fiquem abertas ao setor e também nós não podemos desprezar as orientações da organização internacional do trabalho em 96 a OIT através da convenção 177 dispôs sobre a relação do trabalho e também a do teletrabalho e também a recomendação 184 ainda tem um acordo europeu sobre teletrabalho celebrado em Bruxelas tanto para o setor privado quanto para o setor público por fim enquanto sindicato representando servidores da Cama e do Senado nós queremos registrar nesse seminário além dos agradecimentos que fizemos ao presidente Língua Portela queremos registrar que o Sindileges foi o primeiro se não um dos primeiros a levantar a bandeira de implantação do teletrabalho na Cama no Senado e no TCU conseguimos com a vanguarda do ministro o Biratão e a coragem a inovação e a inventividade efetivar no TCU e agora estamos caminhando para fazer essa discussão no âmbito da Câmara e do Senado Federal não resta dúvida de que muito já foi feito e muito se tem por fazer uma vez expulsada a ideia do teletrabalho no PL 4793 de 2002 deputado Carlos para o setor privado estudos deverão ser realizados já estão sendo feitos aqui na Câmara dos Deputados no Senado já se inicia na próxima semana para que nós consigamos regulamentar aqui no âmbito do Poder Legislativo Federal que sempre costuma ser espelho também para os poderes legislativos estaduais e municipais então nós esperamos que a Câmara dos Deputados do Senado Federal não tenha a oportunidade de também regulamentar o ter de trabalho para os seus servidores e nesse momento dada a relevância do assunto mais do que nunca o Sindilex ficará presente na defesa dos interesses dos servidores públicos da Câmara dos Deputados do Senado Federal e do TCU e coloca-se à disposição das três casas no sentido auxiliar no desenvolvimento em plantação e normatização no teletrabalho e faz um apelo especial à comissão de legislação participativa para que interceda junto à administração da casa para que nós aproveitemos esse momento de regulamentação da jornada para efetivamente darmos um passo importante na modernização das relações de trabalho no setor público especificamente aqui nessa casa muito obrigado às vezes o doutor Sérgio já falou sobre a minha ausência nós aqui na Câmara temos que nos desdobrar na quarta-feira muita atividade eu precisei defender um projeto ali na comissão segurança pública e combate ao crime organizado já o fiz então volto agora até o final dos nossos trabalhos de hoje agradeço as brilhantes exposições dessa mesa de abertura e solicito aos senhores desse dispositivo que tomem assento por favor nas cadeiras reservadas aqui à frente para que possamos iniciar a mesa de exposições obrigado tenho a honra de convidar para a mesa de exposições senhor Adolfo Costa Araújo Furtado diretor do centro de documentação e informação da Câmara dos Deputados senhor Luiz Ojima Sacuda professor de pós-graduação do ITA da BSP da FGV senhor Álvaro Augusto Araújo Mello diretor presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades senhor Fernando Luiz Souza da Eira secretário-geral de administração do TCU à época da implantação do teletrabalho naquele órgão senhor José Raimundo Ribeiro Campos ex-servidor do TCU participou do teletrabalho naquele órgão aberto . . . . . . . . Obrigado. Beleza, cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Me perdoem se às vezes eu for indelicado na maneira de interromper. Então, por favor, já peço antecipadamente as minhas desculpas. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informo que após as exposições dos debatedores, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Eu peço que, por favor, os servidores da comissão anotem, porque às vezes este que vos fala tem uma certa limitação visual e posso não entender bem algumas palavras que são escritas com letras menores. Então, já peço para que o pessoal da comissão anote, por favor. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo a palavra ao senhor Álvaro Augusto Araújo Melo para a sua exposição. Nós temos um microfone. Ok. Boa tarde. Para mim, é uma satisfação e uma felicidade muito grande encontrar aqui, neste recinto, pessoas interessadas no teletrabalho. Há 14 anos, nós fundamos a Sobrat, a Sociedade Brasileira do Teletrabalho. Foi a primeira associação na América Latina e hoje é a maior que existe nessa área. E sempre me sensibilizo quando encontro pessoas que dispõem do seu tempo para entender e, quem sabe, serão também ou se não são já teletrabalhadores. Eu vou fazer uma rápida exposição e aproveitar depois a oportunidade, durante o debate, de a gente fazer mais alguns esclarecimentos. Bom, um rápido ideia de quem sou eu, na minha formação. Aliás, me lembrou bem, quando eu vi aqui o doutor Biratã. O doutor Biratã foi professor, meu professor, no ginásio 7 de setembro, no primário. E eu jamais poderia esquecê-lo. Veja que coisa interessante como o tempo faz. Mas eu me encontro novamente com ele, num recinto desse, com objetivos comuns. Queria também parabenizar o Sindileges, porque, me parece, pelo que eu conheço, é um dos poucos sindicatos que tomou a iniciativa de trazer esse assunto para ser discutido. Na minha vida profissional, eu tenho encontrado exatamente o contrário, Fachal. Os sindicatos se opondo, resistindo, adoçando o teletrabalho nas empresas. E eu fico muito feliz de encontrar aqui uma entidade como a sua, que teve a iniciativa, junto à Comissão Participativa Legislativa, Participação Legislativa, de trazer esse assunto. E eu acredito que nós estaríamos daqui bastante enriquecidos, sem dúvida nenhuma. O que é o teletrabalho? É uma primeira ideia, né, para a gente começar a discutir. Na realidade, nós temos vários termos, nós temos encontrado no mercado vários termos. Home office, trabalho à distância, trabalho flexível, trabalho remoto, enfim. Na realidade, estamos falando dos mesmos princípios. Nós estamos falando dessa condição de trabalhar à distância em local que não necessariamente é só a casa da pessoa. E eu tenho certeza que todos vocês aqui devem ter os seus celulares, os seus smartphones, os seus tablets. E nós estamos trabalhando a qualquer momento e a qualquer hora. Não necessariamente só em casa. Predominantemente, sim. E esse é o conceito que nós entendemos que é que seja o teletrabalho. Na área pública, com o início, que eu acho que é um referencial, principalmente na gestão pública, o trabalho que a doutora Joselma Oliveira, que está aqui conosco, começou no centro. A implantação do teletrabalho, depois de três experiências, não é isso, Sérgio? Praticamente, nos últimos 20 anos, o Sérgio tentou, em 2005, concretizou. E é uma experiência de referência não só nacional, mas também internacional, porque o seu case já foi apresentado em congressos internacionais. E aí tem, e que nós esperamos, que nesse pontilhado aqui, a gente possa ter mais instituições, agentes governamentais, enquanto teletrabalho. E eu fico satisfeito de saber que aqui na Câmara, como o diretor acabou de falar, essa possibilidade, que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma referência para outras instituições de outros estados e de outros municípios no nosso país, quando se trata do teletrabalho na gestão pública. Embasamento legal, já foi comentado aqui, vários desses, dessas leis, projetos de leis que estão sendo discutidas, né? Basicamente, tem essas, e o que me chama mais atenção, são esses aqui, que estão sendo discutidos, né? Eu acho que o que mais, quer dizer, a grande revolução na nossa legislação foi a alteração do artigo 6º, em dezembro de 2011, né? Mudou, agregou, ou atualizou o artigo 6º, sem se esquecer, que o artigo 4º da CLT e o artigo 83, complementam também esse embasamento legal. Um dos grandes problemas, uma das grandes barreiras que nós encontramos nas nossas empresas, que oficialmente ou formalmente não adotam teletrabalho, sempre é a questão, e não, não temos uma lei, nós não sentimos seguros. E esse problema muitas vezes surge aonde? Na área jurídica, departamento jurídico da empresa, e na área de RH, que resiste muito a esse modelo de trabalho flexível. Mas nós já temos, mesmo antes de dezembro de 2011, dessa lei, as empresas já estavam adotando teletrabalho. E quando essa lei saiu, e eu estava lá em São Paulo, nós estávamos discutindo sobre isso, e o pessoal disse, vai ser uma enxurrada de processos, com essa lei aqui, e isso em alguns deles, inclusive isso vai engessar as empresas. Não aconteceu nada, os processos trabalhistas não aumentaram, e o TST adotou o teletrabalho para os seus servidores. Então, estamos tranquilos com relação a isso. Esses aqui são alguns aspectos que se verificam nas frentes de teletrabalho, não só no Brasil. Isso é muito importante para regulamentar todas essas questões, a voluntariedade, tem que haver um contrato escrito, até as suas obrigações do empregador, as obrigações do empregado. Isso basicamente, analisando outras legislações de outros países, é basicamente isso aqui. E isso aí está contemplado no projeto de lei do Senado, o 274-2013, que ele, com relação à voluntariedade, ele complementa, ele leva em consideração o contrato escrito, a obrigação do empregador, a obrigação do empregado, mas o envolvimento sindical não está na lei, e a fiscalização e o repórter para a sociedade também não. Então, temos uma síntese desse projeto de lei do Senado, que também está acrescentando mais informações com relação à questão do embasamento legal. Como é que está a Europa? O Paixão já comentou rapidamente, falou sobre a Itália, não é, Paixão? Mas é muito importante, vocês sentem aqui, o que está acontecendo? Vejam bem vocês que, desde 1998, a Itália está pensando nisso. E temos outros países que procuraram regulamentar, já, já tem isso, estão alterando, mas, desde agora, já vem há algum tempo. E nós temos que seguir, digamos. Na América Latina, o que se sobressai, veja bem, 2008, a Colômbia foi o primeiro país que saiu na frente, isso aí, e olha, nós precisamos melhorar a nossa posição, porque nós estamos, inclusive, atrás do Peru e da Costa Rica, como nós somos. Então, nós vamos melhorar isso, e eu acho que cabe essa discussão aqui, que esse encontro aqui é muito importante para a gente agilizar, que o Brasil tem condições de ter, realmente, uma legislação, e que deverá, inclusive, estar junto com esses outros países, que já estão um pouco na nossa frente. Dentro desses países e essas normas, sobressai-se esses aqui, dentro dessa linha que nós comentamos. A OIT, está lá, com a Convenção 177, que você já comentou, mas nós não ratificamos. Por que nós não ratificamos? Nós não ratificamos porque nós não temos lei. Então, à medida que nós ratificamos, nós terminamos nossa lei, aí nós vamos ratificar. Eu acho que nós deveríamos ter, nós deveríamos ter ratificado isso. Bom, Estados Unidos, na área pública, tem essa lei, o Telework Enhastement, que obriga as empresas públicas do governo federal americano a ter teletrabalho, obriga. Então, é um modelo também que a gente pode ver. Não vai ser obrigatório. Porque é um pressuposto de que o teletrabalho, ele é voluntário. Ele tem que ser voluntário. Mas, nos Estados Unidos, tem isso aí que está obrigando ao pessoal. Na Argentina, tem esse programa, o PROPET, que é um programa piloto de segmento de acompanhamento e promoção do teletrabalho nas empresas privadas. E por aí vai. O que eu acho que é importante a gente comentar, isso aí é um modelo muito, muito grande. Existe esse modelo da Costa Rica. Mas é um país de 4 milhões de habitantes. Se é um país de 4 milhões de habitantes, será que isso tem importância para o norte do Brasil? Para mim, é o melhor modelo de implantação de teletrabalho. Por quê? Porque o teletrabalho, aqui, com essa comissão nacional de teletrabalho, isso está ligado diretamente à presidência da República. Veja a importância disso aí. E o teletrabalho é visto como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do país. É visto como um modelo de formulação de políticas públicas. É um grande exemplo. Não, mas é um país de 4 milhões de habitantes. Não, é isso só. É uma questão de princípio. E aí tem o setor público e o setor privado. A grande ênfase que eles adotaram com o teletrabalho, foi na área pública. Hoje tem 17 situações entre ministérios, agências governamentais, adotando o teletrabalho. E na área privada, existe um projeto de lei também, que está procurando reglamentar. Então, é um grande exemplo que nós temos, é seguir o que a Costa Rica está fazendo. Nos Estados Unidos... Desculpe-me, 3 minutos. Obrigado. Já estamos no final. Nos Estados Unidos, nós temos essas políticas públicas de treinamento, não é? E agora, o que é que a gente, rapidamente comentando aqui, nós temos que envolver os ministérios, levar a proposta, porque cada uma delas, cada um delas tem alguma coisa a ver com o teletrabalho. Por exemplo, o Ministério de Comunicações, com esse projeto de cidades digitais. Para que eu vou querer o meu programa de banda larga? Eu tenho que gerar emprego e renda com isso daí. Com as pessoas trabalhando na distância, tecnologia e exposição. Ministério do Esporte, Olimpíadas. Em Londres, no ano passado, adotou o teletrabalho para diminuir o trânsito. Foram mais de 1 milhão de 500 profissionais. Bom, e aqui, rapidamente, só colocando algumas recomendações que a gente está fazendo para o teletrabalho, não é? Que eu acho que é muito importante, não é? Por exemplo, avaliação de desempenho, remunerações e benefícios para os teletrabalhadores, promover atividades sociais para evitar o isolamento social. Aliás, esse é um dos, uma das dificuldades que é a questão do isolamento. Puxa, mas a pessoa vai ficar em casa, o contato com os colegas, e como é que fica? Isso já tem condição de vermos como é que vai ser. Com relação à tecnologia, ela já tem, essa tecnologia à nossa disposição, e com relação às comunicações, isso faz parte já. Isso não é nenhum modelo. Alguém já falou aqui que o problema é a natureza cultural. As regras devem ser flexíveis, a produtividade, diferentemente, só conheço um caso que é do TST, que obriga as pessoas, está lá, as pessoas que querem trabalhar, que querem trabalhar, elas têm que ter 15%, aumentar em 15% a produtividade. Eu não conheço isso em nenhuma empresa, mas é uma particularidade. E para concluir, eu me pergunto, pergunto a todos vocês, será que esse assunto era trabalho? É algo absolutamente novo? Veja o Moteiro Lobato, em 1926, quando ele, naquele livro dele, O Presidente Negro, ele já dizia, e já via, era um visionário, quando ele dizia que o rádio transporte tornará inútil o corre-corre atual. Em vez de todos os dias o empregado para o escritório e voltar pendurado num ponte que desliza sobre barulhentas rodas de aço, fará ele o seu serviço em casa e o radiará para o escritório e suma, trabalhar à distância. Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Álvaro Augusto Araújo Melo pela sua exposição e rapidamente salientando a presença de Vera Cecília Dantas Mota, da Câmara dos Deputados, Socorro Maria dos Santos Costa Lima, Tribunal de Contas da União, Laura Correia de Paula, TCU, Arianna da Costa Carvalho, Dicas de Brasília, Cláudia Bianchini Andrade, Câmara dos Deputados, Antônio Diniz Cabral Braga, Bittencura Advogados, Mônica Correia Xavier, Câmara dos Deputados, e Caiaque, Caique, perdão, Fernando de Camargos, Sindicatos Trabalhadores do Poder Judiciário em Minas Gerais. Depois, trarei outras pessoas que nos abrilhantam com suas presenças. Passo a palavra agora ao Sr. Luiz Sacuda para a sua exposição. Vossa Excelência terá até 15 minutos. Boa tarde, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, quero dizer ali pelos trâmites, isso aqui. para mim é um prazer muito grande estar aqui por diversos motivos, acho que eu sou graduado em administração pública na GV, então também toda vez que a gente pode, de algum modo, contribuir aqui para a gestão pública e para o governo, é um prazer. outra coisa que é muito interessante é rever aqui o Álvaro, que a gente foi cofundador da Sobratis lá atrás, quando eu comecei a estudar teletrabalho em 96, uma das primeiras ocasiões que a gente teve poder de estar junto, foi quando o Álvaro fez o primeiro evento sobre home office em 97, então a gente está aí há um certo tempo tentando explicar um pouquinho melhor para as pessoas as vantagens e vantagens e o contexto do teletrabalho. Agora eu estou um pouco mais com outras, o meu foco está com as místicas digitais, ainda jogos digitais principalmente, eu sou também conselheiro lá da Associação Brasileira de Jogos, e estou fazendo um trabalho lá na USP, financiado pelo PNDES, sobre a indústria de jogos digitais, e políticas públicas também voltadas a essa área. Então, e aí é um enganche interessante, porque a gente vê que uma coisa que a gente já via lá no começo da década de 90, e realmente vocês devem já terem presenciado e participado disso, é como o mundo está digital, então não só... Aliás, a Sobrat já tem que falar de teleatividade, as outras duas são educação à distância e comércio eletrônico. Eu acredito que o comércio eletrônico já dará a vida de todos aqui nessa sala, e como isso mudou os hábitos de consumo, não só isso, na verdade, não, começa pelos hábitos de consumo e vai para todas as outras esferas da vida, a educação à distância também já tem aí um mais amadurecimento de tantos profissionais da área também, especialistas, etc. E teletrabalho das três, teleatividades, em certo sentido, a menos debatir, acho que talvez esteja menos presente na vida das pessoas, apesar de já estar aí, principalmente depois do celular, muito mais enfunhada no dia a dia do que as outras, do que antes. Como eu vou, talvez só, eu queria salientar só alguns pontos, acho que as exposições anteriores já foram bastante claras, na maioria das coisas que eu considero importantes, mas uma coisa que vale a pena reforçar é que o teletrabalho tem implicações tanto do nível mais micro, que a gente já falou, do home office, é do balanço, o trabalho vira pessoal, então, eu sempre brinco que se você está no escritório, 10 horas, você desliga o computador e volta para casa, porque chega, eu não vou tentar de novo. Se você estiver 2 da manhã, não, agora vai dar certo, agora eu vou achar, agora é só mais uma vez, e vai lá, 3 e meia, você cai, não, não consegui, enfim, tem algumas coisas também que você, que exige um treinamento, e aí tem vários especialistas aqui que já estão aqui na mesa, estão na plateia, que sabem disso, que um dos piores inimigos do teletrabalho é o teletrabalho mal implantado, então, quando isso é mal implantado, acaba, e aí, como já foi falado por outras pessoas aqui, a importância dos programas piloto, para você poder fazer com que as experiências sejam, as lições aprendidas, sejam aprendidas naquela organização, por aquelas pessoas, e a cultura seja implantada de um modo mais seguro. muitas vezes, a gente já teve relatos aí, de experiências muito, muito bem-intencionadas, e muito ambiciosas, mas que a implantação, teve alguns, alguns percalços, e se acabou aí, atrasando até o, o sucesso do, do projeto. e aí, então, vai desde o nível micro, passando pelo nível organizacional, que seja isso, como é que as organizações públicas e privadas podem, podem se beneficiar, e, e para o nível macro, que aí vai tanto do, do ponto de vista, que está mais aqui, no, no, na pauta da casa, que são ligadas a políticas públicas, então vai, tem impacto nessa política de transporte, não atua, o, o, o Niles, que foi citado lá pelo, pelo Álvaro, era um cara de transportes, né, ele falou, em 77, ele publicou lá, ele estava falando em trade-off, de transportation e telecommunications, é, como é que você vai, é, substituir transporte por telecomunicação, já na década de 70, né, então, tem um, uma das grandes linhas, vem do pessoal de, de transportes, pensando em políticas públicas, pensando em como é que você otimiza a infraestrutura, é, de transportes, como é que você também, é, otimiza o uso do, dos espaços já construídos, quer dizer, se a gente continuar com o modelo tradicional, já foi citado aqui, não há, não é só rua, não tem rua, não tem, é, estacionamento, não tem espaço de escritório, não tem, não dá, não cabe, não dá pra, enquanto a gente não conseguir fazer, sem grandes traumas, subir mais 20 andares, acima dos que já estão, né, e nem sei se isso é desejável também, sem que os outros 20 de baixo, ou seja, aqui ainda tem um, aqui em Brasília não vai funcionar, porque não vão deixar de qualquer jeito subir tudo isso, em São Paulo é capaz, é capaz, não é que desejavam, mas é capaz de alguém ter essa ideia, ir fazer, mas também o uso aí da infraestrutura já existente, do, do, outra coisa que acho que é, que é interessante, políticas de, de desenvolvimento regional, na década de, de 90 e 2000, na Europa principalmente, tinha teletrabalho com o PART, então telecentros, tem um monte de coisa que deu certo, tem um monte de coisa que deu errado, a gente pode aprender mais com isso também, políticas de inclusão no trabalho, de pessoas com diversas, desde mobilidade reduzida, a outros tipos de necessidades, também é uma coisa que o teletrabalho tem um papel, e aí envolve, como a Álvaro disse, outros, outros agentes públicos que podem se interessar, e devem ser aí, inclusos, enfim, e aí do outro lado, tem o, tem uma outra palavra, que vem mais do pessoal europeu, que é o tal do, que eles não usam telecommuting, eles usam telework, quer dizer, eles estão pensando em como é que o trabalho, é feito, com auxílio de, tecnologia de informação e comunicação, das TICs, e aí você, começa a pensar também, como é que, a internacionalização das equipes, que é o offshore, quer dizer, o exemplo mais visível no passado, foram os falsentas indianas, tem vários filmes aí, tirando bastante sapo disso, eu brinco que o futuro do inglês americano, vai ser um indiano falando espanhol, ou vice-versa, porque é o, mas, enfim, o como que, o teletrabalho, então, toda a digitalização, ela tem consequências na divisão, internacional de trabalho, e a gente tem também que, pensar nisso, como, como nossa força de trabalho, como nossa força de trabalho nacional, também é internacional, quer dizer, não é só as grandes empresas, são também os pequenos freelancers, quer dizer, quem é, conhece mais o pessoal da área de tecnologia, tem vários sites internacionais, que é da freelancer, e outros, onde você pode contratar profissionais de diversos países, aí, da Leste Europeu, da Índia, etc., assim como diversos trabalheiros brasileiros conseguem trabalhos por essas plataformas para fora, e isso tem diversos, assim, vai desde o logotipo até trabalhos bastante complexos, então, uma das coisas, pensando em cadeias globais de valor, e digitalização e teletrabalho, como é que o Brasil pode aproveitar esse debate de teletrabalho, para poder pensar também como é que a gente consegue colocar nossos trabalhadores e nossas empresas dentro dessas redes globais de trabalho, de contratação de trabalho, tanto para a gente contratar, eventualmente, trabalhadores mais especializados, que a gente não tem no Brasil, a um custo interessante para a gente conseguir oferecer produtos e serviços de maior valor agregado, e aumentar a nossa competitividade, como também, como a gente pode fazer com que os nossos trabalhadores, as nossas empresas consigam oferecer produtos e serviços para outros que também estão oferecendo, ou estão contratando no mercado global, é global sourcing mesmo, em diversos setores. Então, acho que essas são algumas coisas que vale a pena ressaltar, acho que tem uma série de outras coisas, outros pequenos detalhes, que a gente já comentou, a questão da flexibilidade, não é só o teletrabalho, passa pelo teletrabalho, passa pelo horário do dia, lá em São Paulo, mas aproveitar também esse debate do teletrabalho para poder melhorar a competitividade das empresas nacionais também. Não é só uma questão de precarizar ou não precarizar o lifestyle, o estilo de vida do trabalhador, etc., e até também é uma questão de competitividade nacional também. É isso que é essa a minha contribuição. Agradeço ao senhor Luiz Sacuda pela sua exposição. Registro ainda presenças de Alexandre Teixeira Marques, Sindicato dos Servidores Federais do TRT 15ª Região, Eliana Dias, Câmara dos Deputados, Elayne Ribeiro Machado, Câmara dos Deputados, Elton Edmundo, Senado Federal, Sandra Silva Maia, Câmara dos Deputados, Débora Mansur, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Minas Gerais, Luiz Helena Almeida, Ageri. Passa a palavra agora ao senhor Fernando Luiz Souza da Eira para a sua exposição. Vossa senhoria expõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Linco Portela, empresários e companheiros de mesa, presentes, e nas pessoas do qual eu recebo, são os meus amigos Sérgio Sampaio e Newton Pachão. Mais uma vez, obrigado pelo convite, para a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência do teletrabalho no TCU. O ministro Biratã já falou muita coisa, vou procurar resumir o máximo possível para não cansá-los. Tudo começou no Tribunal dos Idos, no final de 2008. A partir de janeiro de 2009, o ministro Biratã assumiu a presidência do Tribunal e trouxe um grande desafio. Ele falando parece fácil, mas não foi. Ele só queria diminuir os estoques de processo do Tribunal, que vinham se acumulando há décadas. Bom, e qual foi o princípio que ele usava para a gente? Olha, existe um princípio constitucional, no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Nós precisamos melhorar a eficiência do servidor do Tribunal, porque eu quero diminuir os estoques. Muito bem, como vamos fazer? E ele tinha um grande plano, que era implantar o processo eletrônico no âmbito do Tribunal. Até então, como ele mesmo narrou, os processos eram todos em papel, com aquelas idas e vindas intermináveis desses papéis, porque nós temos secretarias em todas as capitais do país. Então, vários recursos utilizados por advogados, recursos protelatórios, pedindo vista de processo. O processo, então, parava a tramitação, ia para a regional, dava-se vista, cópia, voltava para cá. Então, a ideia dele era bastante simples, vamos diminuir o processo e implantar o processo eletrônico. Tudo isso em dois anos. Bom, a primeira reunião que ele fez com a gente, quando ele nomeou a equipe, os secretários gerais, à época, ele deixou a gente bastante assustado. Depois fomos analisar, ver o que que é, podia ser feito. E aí, a gente apresentou, na época, já trabalhava, mais ou menos, uns sete anos, na área de gestão de pessoas, ou recursos humanos, como queira. E já tínhamos uma série de ideias de como motivar o servidor. O grande problema, senhores, no setor público, está em como motivar o servidor. O ser humano, ele se move por dois princípios básicos, desafio ou benefício. Desafios, a gente desafia o servidor até um determinado ponto. E o nosso benefício, ele é muito limitado pela lei. Não preciso dizer que, na administração privada, a gente cansa de ver várias grandes empresas, falando em final de ano, de bônus, de resultado, normalmente, bônus financeiros. O que a lei nos permite. Então, cabe ao gestor público, ousar e descobrir como motivar o servidor. E a gente tinha já, vinha estudando, algumas características que a gente podia utilizar. Então, nessa esteira, nós propusemos, e ele aceitou, uma série de mudanças no tribunal. Uma série de benefícios para motivar o servidor, em contrapartida, por esse aumento de eficiência que a gente desejava. Uma delas foi o teletrabalho. Isso, então, está tudo em portarias do tribunal. De 2009, várias portarias sequenciais. Uma delas falando sobre o teletrabalho. Eu trabalho, uma falando sobre o programa Reconhecer, que é um programa de reconhecimento, que o ministro comentou aqui também, que daria toda uma palestra dessa, também, de mais um dia. Um aprimoramento da carreira em Y do tribunal, que também é uma coisa extremamente difícil de você fazer na administração pública, porque, às vezes, você tem um excelente assessor. Surge uma vaga de diretor que está um ponto acima e você fala, bocha, eu preciso premiar esse meu assessor. Você perde um bom assessor e ganha um mau diretor porque ele não tem aquele perfil para aquela tarefa. Então, nesse bojo, nós pegamos algumas funções comissionadas já destinadas em lei para o tribunal e alocamos para umas funções que nós chamamos de especialista sênior, que são alocadas de forma temporária para as tarefas específicas que demandam uma complexidade maior de forma que a gente possa premiar aquele servidor sem que ele venha a assumir uma função de direção. Também nesse bojo. Melhoramos também bastante a apuração de resultados das unidades do TCU. uma vez que a gente queria fazer teletrabalho e a gente precisava aferir esse teletrabalho. Ele estava dando resultado, se estava aumentando a eficiência, nós precisamos aumentar e melhoramos bastante essa apuração de resultados. Com isso, nós fizemos um diferencial também interessante. Nossa avaliação de desempenho era limitada. Nós fazíamos uma avaliação por metas do tribunal e todos os servidores estavam limitados à avaliação que o tribunal alcançava. A partir dessa nova apuração, nós fizemos com que cada servidor, a avaliação do servidor, ficasse limitada à apuração da avaliação do seu setor. Do seu setor. Então, melhoramos também bastante essa ação. Criamos as condições tecnológicas para o trabalho à distância e com isso então nós criamos uma série bastante interessante que eu definiria assim. Definição de metas ousadas com integração do planejamento com acompanhamento efetivo dos resultados por unidades, com avaliação de desempenho, com reconhecimento profissional, com carreira em Y, condições tecnológicas, tudo isso resultando em flexibilidade de trabalho. Parece simples, mas não é. Não foi tão simples assim, mas nós chegamos lá. Bom, como é que então nós começamos? Tudo que é pensado no Tribunal de Contas da União, senhores, é, se qualquer outro órgão público é pensado duas vezes, no Tribunal a gente pensa dez vezes. Porque nós temos a necessidade de difundir boas práticas. Tudo aquilo, ou praticamente tudo aquilo que é feito no Tribunal serve de exemplo em outros órgãos públicos. Então, se nós dermos um passo errado, nós temos a grande possibilidade de difundir uma má prática. Então, é claro que o teletrabalho, sendo um conjunto novo, na administração pública federal, direta, nós não conhecemos, tínhamos um pouco do exemplo do TST, mas não do jeito que a gente pretendia implementar, nós precisamos pensar e pensar bastante. Não existe, e não existia também nada, nenhum rendimento, uma lei que nos amparasse. Não existe lei. Então, nós simplesmente ancoramos a nossa iniciativa no princípio do artigo 37, que é o princípio da eficiência. Por isso, então, só para completar a fala do Dr. Álvaro, Dr. Álvaro, no Tribunal de Contas também, nós exigimos aumento de efetividade, aumento de produtividade, é melhor dizer. Então, assim exploramos. Mais recentemente, no novo plano de carreira, através da lei 12.776, de 2012, que fala da, dispõe sobre o quadro pessoal do TCU, nós inserimos um artigo, que é o artigo, no artigo 4º, nós inserimos o artigo 28A, que ele acrescenta o artigo 28A na 10.356, que é a nossa lei do quadro pessoal, que autoriza o tribunal a regulamentar o trabalho fora de suas dependências. Então, hoje, o Tribunal de Contas possui um dispositivo legal que autoriza a realização do trabalho. não que a gente imaginasse que fosse fundamental, fosse fundamental, mas, já que estava em discussão o projeto de lei, de plano de carreira, a gente achou por bem acrescentar esse dispositivo, então, para o Tribunal de Contas da União, esse artigo de lei, ele autoriza que a gente regulamente, ele não fixa nada, não fixa esse parâmetro, apenas fala do princípio da efetividade, que foi o princípio que nós utilizamos na criação do teletrabalho. Bom, de características, eu vou pular o máximo possível, o ministro Biratão já falou, começamos com um projeto piloto, de um ano, a experiência deu bastante certo, né, então, após um ano, fizemos uma avaliação de efetividade e lançamos já uma outra portaria agora com não mais com o critério de temporalidade, né, e tem funcionado bastante. O que eu posso dizer para os senhores? Cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada órgão, a casa de vocês vai ser diferente da gente, tem que se pensar em cada um dos casos. Nós temos uma peculiaridade, nós temos sede em todas as capitais, como havia me referido. Aqui em Brasília, o trânsito, ele é mais ou menos bom, não é dos piores. Mas falemos de São Paulo, falemos de Rio, falemos de Salvador, o que se perde, o que o servidor perde no deslocamento é uma infinidade. Esse foi um mote que nós utilizamos também para incentivar o servidor que se dispôs a fazer, já que ele é voluntário, a aumentar a efetividade. Nós colocamos quanto tempo você perde para ir ao trabalho. Então, compute esse tempo que você perde para ir e voltar mais o tempo que você passa no trabalho. Isso daria quanto de produtividade? Então, se você produzir um pouquinho mais no seu ambiente, um ambiente mais reservado, não vai ser muita dificuldade para você. E hoje se estabelece assim. Não está estabelecido no nosso regramento um aumento fixo de trabalho, de produtividade, porque cada área trabalha de um jeito. Eu vou ter área que eu vou poder exigir 30% de aumento de produtividade e outra só 10%, porque por mais que o fulano possa se esforçar mais, ele não vai conseguir trabalhar. Então, isso é negociado caso a caso com a chefia, desde que se possa comprovar um aumento de efetividade. Essa é a ideia. Então, outra coisa, nem todas as atividades que já foram colocadas aqui, pelo Dr. Sérgio, o próprio Milton também, são adequadas a se fazer teletrabalho. Atendimento ao público, como você vai atender o público em casa ou fora da independência? Não se esqueça. Nós fixamos em 30% no tribunal de cada um dos setores ou de cada uma das áreas que poderiam fazer no máximo o teletrabalho. Esse número se mostrou, no nosso caso, bastante perfeito. Nós não conseguimos atingir 30%. Por quê? Porque nem todos querem fazer. Alguns que gostariam de fazer não têm ambiente em casa. O ministro Biratã citou o caso das mães. Mas e os pais que têm filhos pequenos? que não permite que ele se concentre, por exemplo. Que não têm ambientes muito pequenos em casa. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Por isso, o critério de voluntariedade. Então, 30% para a gente se tornou um patamar interessante, que é uma coisa que vocês precisam pensar. 100% nunca. Porque, efetivamente, quando aparecer um problema, alguém vai ter que resolver. Então, alguém vai ter que estar lá. E os problemas acontecem. Então, vocês também vão ter que pensar em como é que vocês vão administrar isso. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Hoje, nós temos bastante facilitado o nosso ambiente de teletrabalho, porque, quando nós lançamos, nosso processo era um papel. Ainda era um papel. Então, aquelas preocupações que o Luiz do Biratã colocou de responsabilidade pela guarda do papel, não podia ter perda e tudo mais, isso acabou. Isso acabou. Porque hoje, como o processo é eletrônico, ao mesmo tempo em que eu, por exemplo, sendo vista para qualquer cidadão, seja em que estado for, eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando então não existe mais a perda, ele não é mais material, ele é intangível. Então, isso facilitou extremamente o nosso trabalho. Antes que me perguntem, que eu acho que é uma questão que pode surgir para vocês, foi discutido se o servidor comissionado podia fazer teletrabalho no tribunal. É uma coisa bastante interessante. Dependendo da... Em regra, ele não faz, porque em regra ele está sempre presente na administração, mas ocorre de termos trabalhos bastante relevantes, bastante urgentes, que é melhor que o servidor faça em casa, porque ele vai produzir muito mais e vai ter aquela condição de fazer melhor em casa do que no trabalho. Então, é permitido sim para servidor comissionado também. Não é regra. A regra é para o não comissionado, mas dependendo do trabalho que o servidor tenha, ele vai fazer. Tá bom? Enfim, uma das coisas que também foi colocada pelo doutor Álvaro, é a preocupação que nós tínhamos de evitar que o servidor se isolasse, se encapsulasse em si mesmo. Nós sabemos que é um dos fatores bastante interessantes da gestão de pessoas esse congressamento, esse encontro com um colega de trabalho, você está sempre trocando, trocando ideias, daí a ideia do incentivar o cafezinho, né, que o cafezinho seja um período curto, por favor. Não estamos incentivando o dia todo, mas que haja aquela parada por uma troca de experiência é muito importante. O fulano que vai fazer teletrabalho vai perder isso, né, inicialmente nós aconselhamos que, mesmo fazendo teletrabalho, que o servidor vá uma vez por semana ao tribunal, discuta o trabalho dele com o chefe, né, converse com os colegas sobre o que precisar conversar. Eventualmente, se não houver necessidade, tudo é debatido, mas nós temos essa preocupação também. E é claro, quando ele vai entregar o trabalho, quando ele termina a missão dele, mesmo que ele vá pegar outro, ele precisa voltar ao tribunal, discutir, e estar sempre ligado com a chefia, porque o trabalho dele depois sofre evolução de outras áreas do tribunal e pode haver dúvidas. A ideia é mais ou menos essa, a gente vai estar à disposição para perguntas e debates. Muito obrigado. agradeço ao senhor Fernando Luiz pela sua exposição e quero ressaltar a presença da excelentíssima senhora deputada Gorete Pereira, relatora do PL 4793 de 2012, que acrescenta o artigo 457B à consolidação das leis do trabalho, CLT, dispondo sobre a remuleração do trabalho exercido à distância ou no domicílio do empregado. Quero dizer à vossa excelência, nós ainda temos dois expositores e gostaríamos depois, se vossa excelência pudesse compartilhar um pouco acerca da sua relatoria, da vossa relatoria, seria muito importante para enriquecer os nossos debates. Obrigado, deputada Gorete. Também ressaltando a presença de Ana Paula Fernandes Rodrigues, Câmara dos Deputados, Maria de Fátima, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gonçalo de Freitas, TCU, Gilmar de Moraes Bezerra, Câmara dos Deputados, Suprescílio do Rego Barros Neto, Câmara dos Deputados. Passo a palavra agora ao senhor José Raimundo Ribeiro Campos para a sua exposição. Vossa senhora dispõe de até 15 minutos. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é José Raimundo. Eu era servidor do TCU na época da implantação do Pacto de Resultados, somente a parte do teletrabalho. E hoje eu cheguei a ser chefe do serviço de gestão de desempenho no momento da implantação e hoje eu sou servidor aqui da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de falar, bom, o Biratã já falou bem, o Fernando Eira também, mas detalhar um pouco mais a experiência da implantação do teletrabalho no TCU. Fizemos uma série de escutas, grupos focais, fizemos uma série de sondagens com os servidores para podermos implementar essas práticas. Inicialmente, eu tenho apenas 15 minutos, fazer um panorama da apresentação. Primeiro, fazer uma definição do teletrabalho, o que foi o Pacto com Resultados do ministro Biratã Guiar, quais os atos normativos do Pacto, o Biratã e o Fernando falaram dos atos, das portarias, falar rapidamente sobre essas portarias. A portaria do piloto, que é a portaria 139-2009, a portaria que o Fernando Eira acabou de falar também, que definiu, incorporou a prática de teletrabalho às práticas de gestão de pessoas do tribunal. Vou conversar um pouco também, porque houve um inquérito civil público, houve uma denúncia contra o teletrabalho do tribunal e o processo foi arquivado. Acho que é interessante a gente conversar sobre isso para argumentar por que ele foi arquivado, isso é importante, tem alguns fatores importantes que devem ser levados em consideração e alguns resultados do processo de teletrabalho. Uma rápida definição de teletrabalho, o professor já tinha falado, mas uma forma de organização ou execução do trabalho por meio de utilização da tecnologia da informação e com o trabalho que predominantemente ou preferencialmente é realizado nas dependências do empregador, ele pode ser realizado fora dessas dependências em bases regulares. Essa é a definição da European Trade Union Confederation de 2002. Tácticos resultados. Como o ministro já falou, o Biratã e também como o Fernando ele abordou, era um programa, ele tinha uma meta audaciosa, o ministro Biratã, a demanda que nos chegou, nós da parte de execução de plantação, é que ele tinha uma demanda audaciosa e que nós precisávamos estabelecer uma série de práticas de gestão de pessoas que viabilizassem o alcance dessas metas que para, aí eu falo como ex-servidor, que para muitos da casa eram metas consideradas impraticáveis ou impossíveis. Então, isso aqui é um depoimento do Paulo Vistas, que era o secretário-geral de controle externo do TCU à época, são três secretários, o Fernando era secretário-geral de administração e o Paulinho, o Paulo Vistas, era o secretário-geral de controle externo. Basicamente, é um conjunto de ações que possibilitam com a possibilidade de trabalho fora das dependências e outras ações, no valor de atendimento ao público, valorização do servidor com o programa a reconhecer, que também já foi citado aqui, e alterações na avaliação do desempenho. Isso é importante. Foi uma série de ações de gestão de pessoas que foram concatenadas, foram coordenadas para serem implementadas. Provavelmente, uma ação isolada de teletrabalho não seria suficiente para o sucesso. E aqui foram as portarias publicadas. Eu sei que é falar de norma, mas é interessante que nós tivemos um grupo de portarias que saíram na mesma data, no BTC número 8, de março de 2009. A primeira é a concessão de vício e cópia de processos por meio eletrônico, que o Biratã e o Fernando já tinham falado. A portaria 139, que estabelece o teletrabalho, que é o cerne da nossa questão aqui. A portaria 140, que implementa o reconhecer, o programa de reconhecimento profissional do servidor dentro do tribunal. A portaria 141, o novo horário de atendimento. E a portaria 142, que estabelece a carreira Y. Nós não chamamos de carreira Y, nós chamávamos de carreira especialista semia, que existe até hoje. Só lembrando o que o Fernando falou, eram funções que já estavam autorizadas ou definidas por lei e que nós orientamos para essa especialidade ou para essa atribuição de especialista sênior. Funções transitórias, funções já com período determinado, para a realização de trabalhos de alta complexidade ou alcance de metas audaciosas. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a portaria 139, que a gente tinha conversado. Primeiro, trata dos trabalhos, trabalhos do tribunal fora de suas dependências. era realmente uma experiência piloto para servidores efetivos do quadro funcional. Apesar do que o Fernando falou, mas a portaria ela estabelece para servidores efetivos. Só lembrando que o tribunal tem uma quantidade de servidores comissionados bem menor do que a Câmara. São duas funções por gabinete, contando com os ministros, ministros de substitutos e procuradores. Então, a quantidade é muito menor. Ocorrerá inicialmente por até um ano e a continuidade ficará vinculada a análise e os resultados apurados. Então, nós tivemos uma atenção especial. Ok. Tudo bem. Nós tivemos uma atenção especial para análise e resultados apurados. Primeiro, é uma faculdade. O teletrabalho não é obrigatório, inclusive, para as suas unidades. Cada unidade poderia escolher implementar o teletrabalho ou não. que autorizaria o titular da unidade. No caso, o que seriam aqui na Câmara seriam os diretores, no TCU os secretários. Ok. E qual é o tipo de atividade típica, que já tinha sido definida na portaria? São atividades que geram maior esforço individual e menor interação com outros servidores. Ok. Já havia uma percepção de que servidores com atividades com alto grau de interação, eles não teriam propensão, não seriam candidatos típicos para o teletrabalho. Um aspecto importante. Há um acordo para o teletrabalho, há um formulário, um acordo de metas para o servidor realizar o teletrabalho. Ele se compromete a um determinado patamar de produtividade. Esse patamar não é definido, como o Fernando também já tem falado. esse percentual de aumento de produtividade não é pré-definido, mas esse acordo pressupõe um aumento de produtividade. É a compensação do servidor para o teletrabalho. Limite máximo para autorização de 30% do contativo dos servidores. Esse percentual não foi alcançado em nenhuma unidade, ficou muito longe disso. A média hoje é 10%, 12% dos servidores de tribunal. Ok. E uma atenção especial para o atendimento. As unidades têm que manter o atendimento ao público. O prazo previsto para a realização dos trabalhos é inferior ao que ordinariamente seria. Na época nós tínhamos três critérios de avaliação do desempenho. Prazo, produção e qualidade. E um dos critérios era prazo, então o prazo tinha que ser menor, o que indiretamente levaria ao aumento de produtividade. O servidor tinha que estar disponível para comparecer às dependências de tribunal a qualquer momento. E quem era o responsável era o titulado da unidade pelos resultados. E outro aspecto importante, que em alguns órgãos também isso é bem discutido. Quem tem que disponibilizar estrutura tecnológica e física para a realização do teletrabalho é o próprio servidor. Então o tribunal não cedia equipamentos, máquinas, não. O próprio servidor que tem que ter a estrutura física e tecnológica para isso. Tem que ter. Outro aspecto importante, quais os servidores que podem realizar o teletrabalho? Primeiro, ele não pode estar em estágio probatório. Por quê? Porque um dos critérios da 8.112 para avaliação do estágio probatório é a assiduidade. Então ele não poderia realizar o estágio probatório. Cumprir os prazos inicialmente fixados e nos dois anos anteriores ao início do trabalho, realizado o teletrabalho, não ter incorrido em falta disciplinar. O que é que aconteceu? Houve essa implementação da portaria 139, houve o período de teste, o período de validação dessa prática de gestão de pessoas e o percentual nesse início ficou entre 7% e 10% dos servidores. E em 2010, após o ano, essa prática foi avaliada, foi validada e foi incorporada às práticas de gestão de pessoas do tribunal. Então houve todo esse processo de validação, piloto com a validação. Durante esse período, nós fazíamos relatórios ou análises quadrimestrais que coincidiam com o período avaliativo e que nós apresentávamos os resultados obtidos pelos servidores da entidade de probatório, comparando com os servidores que não estavam em teletrabalho, comparando com os servidores que estavam realizando as atividades de maneira puramente presencial. O interessante, de uma maneira rápida, é que durante a implementação ou utilização dessa prática de teletrabalho, houve um inquérito civil público. Um determinado cidadão entrou com a ação contra o tribunal dizendo que o teletrabalho ia contra a isonomia, o tratamento isonômico dos servidores. O servidor, o nome era José da Silva, porque não podia fazer uma denúncia anônima, então ele colocou como José da Silva. Ok? Por quê? Era a suposta ocorrência de violação dos princípios da isonomia e moralidade, em virtude da edição de portaria. Ok? Então, ele argumentou que havia uma provável violação dos prescritos legais que regem o serviço público, especialmente aqueles que determinam a presença física do servidor no órgão em que está lotado. Então, ele estava partindo do pressuposto do que a gente chama de presencismo, presencialismo, ou seja, o servidor tem que estar lá na dependência física e que essa implementação da portaria geraria castas diferenciadas. Servidor que poderia fazer teletrabalho e servidor que não poderia fazer teletrabalho. Ok? Isso foi analisado pelo Ministério Público. Ok? E qual foi o posicionamento do Ministério Público? Acho que isso é importante porque no momento que a gente está implementando nos outros órgãos, pode acontecer isso. Primeiro, o posicionamento. O tratamento igualitário se faz de modo relativo, né? Tratar os iguais e a construção de diferentes. Até o limite de similaridade de atribuições, devendo ser desigual o tratamento para atividades que comportem naturezas e necessidades diferenciadas. O que é que o Ministério Público está dizendo? Olha, você tem atividades diferenciadas e algumas podem ser realizadas por teletrabalho e outras não. E cabe ao órgão decidir isso se ele consegue estabelecer as normativas para isso. E um aspecto de sua importância, o Ministério Público se posicionou a favor do tribunal. Por quê? Porque havia uma série de controles, uma série de itens que legitimavam, validavam e protegiam o teletrabalho dentro do tribunal. Primeiro, mecanismos de controle. Como eu já falei, foram estabelecidos acordos e metas, documentados, assinados e acompanhados e validados. havia a existência de tecnologia da informação, da portaria para quem não precisava detalhar aqui, mas a necessidade de manter o e-mail ativo, a necessidade de manter telefones atualizados, a necessidade do endereço físico do servidor atualmente atualizado, a existência de acompanhamento e segurança dos trabalhos existidos fora da sede do TCU. na época que o processo era de papel, era físico, o servidor assinava um termo de responsabilidade pelo processo. Havia a previsão do acompanhamento periódico, que o Fernando falou também, que periodicamente o servidor comparecer ao tribunal para, de certa forma, prestar contas pelo seu trabalho e a previsão de medidas disciplinares. Claro, isso é uma coisa muito inerente ao TCU, mas que também deve ser inerente aos outros órgãos. O controle, o acompanhamento, houve o arquivamento do processo muito por isso. O TCU demonstrou que conseguia acompanhar e conseguia avaliar as atividades dos servidores em teletrabalho. Não simplesmente nos deixou ir para casa. Ok? Só um momento. E vale a pena a gente conversar sobre alguns resultados da implantação e implementação do teletrabalho no TCU. Ok? Aí aqui eu estou utilizando os dados levantados de um trabalho de conclusão de curso de uma estagiária à época do próprio tribunal, a Luídea Maria de Aguiar. Ok? E ela caracterizou o órgão, qual foi a organização que ela pesquisou? O órgão público com o teletrabalho, que tem os cargos de TFC e a UFC, que é o TCU, servidores distribuídos na sede localizada em Brasília. Distribuídos na sede localizada em Brasília e nas secretarias de contas do mistério. Ok? Na época, eram 277 servidores em teletrabalho e ela conseguiu coletar dados de 71 servidores. Ok? E aí nós temos alguns dados interessantes. Primeiro, predominância do sexo masculino. Não sei se vale a pena a gente comparar com a questão demográfica, digamos assim, do tribunal. O tribunal tem uma preponderância de servidores de sexo masculino. Isso aqui está se refletindo nos servidores em teletrabalho. A maioria encontra-se na faixa etária entre 40 e 49 anos. Ok? A maioria encontra-se no Distrito Federal, também reflete a concentração de servidores no Distrito Federal e também o Rio de Janeiro, que tem duas secretarias de controle externo no Rio de Janeiro. Tem a NOMA CESECS e a CESECS Rio. Então, reflete a distribuição de servidores nas suas unidades, no tribunal. 81,79% dos servidores são casados e a maioria não tem crianças até 3 anos de idade. Isso aí é um dado importante, interessante, a gente levantar. É uma questão da gente verificar se o servidor tem condições de realizar o teletrabalho. Então, a maioria não tem crianças pequenas. 39,43% encontra-se no que a gente chama de área meio, área administrativa e 57,74% na área fim. Não bate 100% que houve duas omissões de responder. mas isso é interessante. Quando nós implementamos o teletrabalho, a perspectiva era área fim. Mas, quando nós temos atividades da área meio que podem ser realizadas por teletrabalho, houve uma distribuição também significativa de servidores em teletrabalho. 85,91% responderam que dividem o teletrabalho com carga presencial. É aquilo que se segue na verdade próximo de 100%. Ou seja, para reforçar, quando a gente fala de teletrabalho, a gente não está falando de trabalho 100% em casa. Nós estamos falando de um compartilhamento de espaço físico. Teletrabalho e trabalho que também pode não ser em casa, por exemplo. E 56,34% de servidores realizam teletrabalho por mais de 30 horas semanais. Um dado importante é que houve um grande percentual de servidores, eu não coloquei na apresentação aqui, que afirmam que realizam mais do que as 35 horas semanais. Ou seja, o servidor em teletrabalho acaba trabalhando mais. Além disso, vale a pena a gente conversar sobre algumas análises descritivas. Foram levantadas algumas variáveis e foi perguntado ao servidor o que é que ele percebia da implementação do teletrabalho. A maioria dos servidores relatou aumento de produtividade. O próprio servidor relatou que ele percebeu que tem aumento de produtividade. Por quê? Aquilo que os palestrantes apresentaram anteriormente. Ele ganha tempo no deslocamento, ele ganha tempo na preparação para ir para o tribunal, para voltar e assim por diante. O próprio servidor reconhece que houve aumento de produtividade seguido da falta de suporte informática. Isso aqui é importante a gente conversar rapidamente sobre isso. O servidor, o tribunal, estabeleceu que os recursos de informática serão de responsabilidade do empregado, do servidor. Mas o servidor reclama que ele não teve o suporte suficiente da área de TI. A gente tem que estar preparado para isso, principalmente organizações com grande volume de servidores do suporte à informática. e o aumento é comunicação. Troca de e-mails, acesso, por quê? Um aspecto importante é que muitos servidores do tribunal trabalham por VPN, que é Virtual Private Network. Ou seja, você simula a rede do tribunal por computador. E o acesso às vezes se torna lento, às vezes cai e assim por diante. Então, o servidor reclama disso também. E o aumento de satisfação. Isso aqui é importante. A qualidade de vida foi menos citada do que o aumento de satisfação. O que é que o servidor está considerando como aumento de satisfação? O servidor considera que a possibilidade dele fazer teletrabalho é um reconhecimento pelo seu desempenho. Então, o servidor reconhece, encara que o fato do tribunal autorizá-lo permitindo fazer teletrabalho é um reconhecimento pelo seu aumento, pela sua auto-aportividade, pelo seu alto desempenho. Então, ele se sente satisfeito. Isso está presente no resultado do trabalho da pesquisadora. Perdão, para concluir. Ok, para concluir, em menor proporção, comentaram possivelmente a flexibilização dos horários. Eles citaram que a flexibilização dos horários contribuiu para a sua satisfação decorrente do estresse do trânsito e, num percentual até surpreendentemente menor, eles falaram da qualidade de vida. Um foco muito grande de improdutividade e aumento de satisfação. Ok? Então, isso aqui era só para a gente terminar. Era revisar o que a gente está falando. Voltando, meu nome é José Raimundo, eu trabalho hoje no CFO, da Câmara dos Deputados. Qualquer coisa aqui é o meu e-mail. Muito obrigado. Agradeço ao senhor José Raimundo Ribeiro pela sua exposição. Quero ressaltar também a presença de Neide Araújo Teixeira, Câmara dos Deputados, Luiz Carlos Albuquerque, Câmara dos Deputados. Passo a palavra agora ao último expositor, o senhor Adolfo Costa Araújo Furtado. Nossa senhora dispõe de até 15 minutos. Obrigado, presidente. Gostaria de saudar o presidente Lincoln Portela, na figura de quem saúdo demais membro da mesa. E eu queria gastar 30 segundos aqui do meu tempo inicialmente para esclarecer que não vou fazer, obviamente, essa minha intervenção aqui na qualidade de diretor do Centro de Documentação e Informação. Apesar de ser gestor da casa, obviamente, a minha posição aqui foi convidada pelo por um amigo de 22 anos e colega consultor legislativo na área de trabalho e, portanto, eu, como economista do trabalho, acredito que o Newton me convidou para falar aqui sobre a questão do teletrabalho e de sua eventual viabilidade de implantação na Câmara em função em função da minha experiência como economista de trabalho e de minha experiência como gestor não só aqui na Câmara, mas no Poder Executivo antes. Então, vai ser esse o tom da minha exposição. Portanto, reitero que não falo em nome da Câmara dos Deputados, mas em nome pessoal. Bom, a ideia aqui é quase fazer uma síntese do que foi dito aqui por todos os palestrantes, resta pouco a dizer, mas analisar um pouco a nossa situação específica. Nesse sentido, você podia... Bom, o que nós gostaríamos de tratar aqui é falar um pouquinho do que, no nosso ponto de vista, nós vamos analisar como características de teletrabalho, depois analisar de maneira geral que tipo de impacto o teletrabalho tem, quais são os prós e os contras que surgem na literatura, para depois nós focarmos na experiência americana do serviço público com o Telework Enhancement Act, que é uma experiência relativamente recente, mas ela tem uma coisa muito interessante, porque a própria lei que gerou o teletrabalho no serviço público exige uma série de mensurações para avaliar os seus impactos. Então, é interessante, porque apesar de ser uma experiência recente, ela já traz resultados importantes. E depois, com base nessas experiências e nas experiências dos demais órgãos, analisar como é que seria a viabilidade ou a implantação do teletrabalho na Câmara dos Deputados. Bom, o teletrabalho, se nós olharmos etimologicamente, a origem da palavra é simplesmente trabalho à distância. Trabalho à distância, ou seja, trabalho fora das dependências da organização não é nada novo. isso, se nós analisarmos os textos econômicos dos grandes economistas do século XIX, Marx, Adam Smith, já falavam em situações em que o trabalho era executado no domicílio do trabalhador, numa relação de subordinação com o chefe, com o empresário, com o capitalista. Então, isso não é novidade nenhuma. A novidade, quer dizer, não é esse teletrabalho que nós estamos falando aqui. Não é o teletrabalho do trabalhador boliviano que está submetido a condições precárias de trabalho em São Paulo, trabalhando 10 ou 12 pessoas numa residência alugada num cortiço para uma confecção. Não é isso. É o teletrabalho que tem uma característica fundamental que é o que o professor Ojima falou que é o uso das tecnologias de informação e comunicação. Na realidade, quer dizer, se nós olharmos a história econômica, a manufatura, o comércio, sempre utilizaram a ideia do trabalho à distância. O setor de serviços é que na grande maior parte dele, inclusive nas organizações públicas, ele sempre foi um setor em que o trabalho era centralizado num local. O uso de tecnologias de informação e comunicação é que permite romper essa barreira, esse paradigma e fazer com que os trabalhadores no setor de serviços e, por via de consequência, os trabalhadores no setor público também pudessem trabalhar fora de casa. Além disso, quer dizer, uma outra característica fundamental do teletrabalho, além de ser realizado fora da sede da organização e do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, são os acordos de distribuição do tempo de trabalho. No setor de serviços, quase nunca o tempo de teletrabalho é igual a 100% do tempo trabalhado. Na maior parte das vezes, o teletrabalho implica um acordo entre chefia e trabalhador sobre a distribuição do tempo entre o trabalho na organização, no local da organização e o trabalho à distância, onde quer que seja. Nos Estados Unidos, a gente vê situações em que o trabalhador não trabalha em casa, mas vai para o Starbucks porque tem uma boa Wi-Fi, senta-se lá, abre o seu notebook, vai tomar o seu café, lá o Moca, o Latte, e fica trabalhando no Starbucks. Mas por quê? Porque ele tem acesso a uma boa infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação e ele tem acordos de distribuição do tempo porque quando ele é necessário ele tem que estar na organização e presente. E por fim, quer dizer, no caso do setor privado, e esse é o grande desafio que a deputada Goretti como relatora de um projeto de lei que visa alterar a consolidação da lei do trabalho no sentido de permitir o trabalho à distância, é porque no âmbito do setor privado ela engendra uma multiplicidade de relações de trabalho. Desde aquela as mais exploradoras possíveis que são às vezes escondidas sob a capa de eventuais terceirizações àquelas absolutamente corretas e que beneficiam tanto o empregador quanto o empregado. Bom, na realidade, quer dizer, vários aqui já falaram dos impactos importantes do teletrabalho para o mundo, no caso específico, do ponto de vista macro, vamos dizer assim, um dos maiores benefícios do teletrabalho em princípio seria para o meio ambiente e para a mobilidade urbana. É de se ressaltar que esse Telework Enhancement Act que é a lei que criou o teletrabalho no governo americano derivou de uma determinação de uma lei anterior que é o Clean Air Act que é a lei contra a poluição nos Estados Unidos. Então, o Clean Air Act definiu que todas as empresas dos Estados Unidos com 100 empregados ou mais teriam que desenvolver algum tipo de teletrabalho entre outras formas de redução de energia com combustíveis fósseis uso de transportes urbanos etc. Então, essa lei nos Estados Unidos relativa ao setor público ela surgiu em função de uma determinação ambiental. Então, é óbvio que existem uma série de levantamentos ou de estimativas que são feitas que colocam se 40% dos trabalhadores do setor de serviço nos Estados Unidos trabalhassem à distância utilizando tecnologias de informação e comunicação a economia de uso de combustíveis fósseis seria de 70% ou qualquer coisa do gênero e os impactos sobre a produção de carbono na atmosfera iriam reduzir em 3 ou 4 graus centígrados em 20 anos quer dizer, existe um monte de estimativas mas na realidade a ideia sem dúvida nenhuma que há benefícios para o meio ambiente e para a mobilidade urbana uma outra coisa importante e isso é muito importante do ponto de vista da regulação das relações de trabalho no Brasil é que o teletrabalho se bem feito ele permite a incorporação de grupos que antes seriam marginalizados ao próprio mercado de trabalho um exemplo típico é o seguinte a mulher que está sendo obrigada a ser cuidadora da sua mãe idosa ou eventualmente de algum doente e que não tem condições de trabalhar porque ela é cuidadora mas se ela tivesse condições de realizar trabalhos em casa ela poderia contribuir produtivamente com geração de renda e ter um emprego mesmo que a tempo parcial então esse tipo de utilização de teletrabalho para essa esse tipo de incorporação de grupos marginalizados é um fator extremamente importante que merece ser considerado um outro ponto que já foi falado exaustivamente aqui que é o uso produtivo das horas que de outra forma seriam horas de deslocamento entre o trabalho e a casa e a casa e o trabalho e do ponto de vista do empregador a uma redução óbvia de custos porque assim como o TCU definiu na sua portaria do projeto piloto que os recursos de TI que seriam utilizados no domicílio ou onde o trabalhador quisesse usar seriam dele e não do TCU da mesma maneira nas empresas isso acontece com redução de espaço de custos fixos relacionados a espaço físico a utilização de energia e por aí vai bom existem impactos que foram medidos alguns estudos internacionais mostram que normalmente o que existe do ponto de vista de produtividade do trabalho com a introdução de programas de teletrabalho em empresas é que de início por haver uma curva de aprendizado a produtividade pode tender inclusive a cair um pouco mas no médio prazo quer dizer passado período de aprendizagem e isso é reduzido com a introdução de treinamento foi o que o professor falou de que às vezes um teletrabalho mal implantado simplesmente destrói a própria lógica do processo mas se houver um bom treinamento e uma boa implantação a tendência é que haja aumento de produtividade a médio prazo em função basicamente de redução de tempo de deslocamento e de maior concentração se for o caso de o trabalhador optar voluntariamente para ficar trabalhando em casa claramente existem maiores índices de satisfação por parte do empregado na maior parte das pesquisas que foram feitas mas por outro lado é muito interessante ver que algumas dessas pesquisas controladas mostram que os trabalhadores que são normalmente submetidos ou que optam por teletrabalho normalmente tem apresentado menores possibilidades de serem promovidos do que aqueles que ficam trabalhando na organização por uma razão muito simples normalmente e essa é uma questão de cultura os chefes tendem a considerar e a fazer uma melhor supervisão daqueles que estão por perto deles essa é uma questão básica cultural digamos assim mas isso foi encontrado realmente e que normalmente o que acontece é que as pesquisas também mostram do ponto de vista do ambiente de trabalho é que eventualmente danos por o ambiente de trabalho só ocorrem em casos extremos que casos extremos são esses naqueles casos em que os trabalhadores que fazem teletrabalho trabalham mais do que 80% do tempo fora do seu local de trabalho e aí às vezes isso resulta em problemas de relacionamento ou dificuldade de trabalho em equipe bom passamos aqui rapidamente para falar da experiência dos Estados Unidos como eu falei para vocês o Clean Air Act de 1996 exigia a oferta de teletrabalho nas empresas com mais de 100 empregados e em 2010 surgiu esse Telework Enhancement Act que é uma lei de incentivo ao uso do teletrabalho no setor público dos Estados Unidos qual é a definição aqui numa tradução livre que eu fiz dessa lei em relação ao conceito de teletrabalho é um arranjo de trabalho flexível sob o qual um servidor exerce suas atribuições e competências a partir de um local de trabalho aprovado e aqui eu deixo bem claro aqui que há um controle inclusive no caso do setor público dos Estados Unidos sobre em que local o servidor pode trabalhar diverso do endereço onde ele normalmente trabalha bom quais são os requisitos que o essa lei do teletrabalho nos Estados Unidos define para o servidor quer dizer só pode trabalhar ou ser elegível para um programa de teletrabalho aquele servidor que no mínimo mantenha ou eleve o seu desempenho em relação a critérios pré-estabelecidos pela administração além disso ninguém pode fazer um teletrabalho se não tiver um acordo por escrito entre o chefe ou a unidade administrativa e o servidor esse acordo por escrito delimita e define todas as regras e todas as exigências de deveres e direitos de parte a parte em relação ao teletrabalho há obrigatoriedade de treinamento prévio ou seja nenhum servidor vai poder ser elegível vai poder se candidatar a fazer teletrabalho se não tivesse sido previamente treinado principalmente nas funcionalidades de tecnologias de informação e comunicação e trabalho a distância uso de extranet todas essas questões previamente o outro requisito muitíssimo importante do ponto de vista dessa lei do governo americano é que nenhuma unidade administrativa do governo americano nenhuma agência pode implementar qualquer tipo de teletrabalho se ela já não tiver feito uma implementação prévia de requisitos de segurança da informação ou seja a preocupação fundamental desse processo é justamente essa quer dizer entender que o trabalhador que trabalha à distância ele está trabalhando apenas virtualmente à distância ele tem que estar integralmente conectado ao seu processo de trabalho não por e-mail não por telefone mas ele tem que ser capaz de acessar os sistemas de informação os workflows ou qualquer outro sistema de aplicativo que ele necessita para executar o seu trabalho como se ele estivesse trabalhando dentro da unidade organizacional dele então não é não basta apenas quer dizer do ponto de vista da lei aqui dos Estados Unidos não basta apenas que se permita que se trabalhe fora e que depois se traga o trabalho para dentro não a relação do servidor com o trabalho tem que ser do ponto de vista virtual exatamente igual a que se ele estivesse dentro da sua organização trabalhando fisicamente perdão para concluir sim por fim a compatibilidade com o plano de continuidade do negócio ou seja não pode em absoluto o servidor ou uma agência determinar regras de teletrabalho que de alguma maneira restringam ou impeçam a continuidade do negócio então toda agência nos Estados Unidos ela tem o que é um plano de continuidade no negócio em função de avaliação de riscos então o teletrabalho tem que ser compatível voltando aqui só rapidamente no caso da Câmara o que eu imagino pensando em todas essas experiências que nós teríamos que analisar quer dizer o teletrabalho ele teria que ser ter uma abrangência restrita a atividades com entrega bem definidas com entregas bem definidas tá isso não significa dizer quando eu falo em atividade eu não estou falando de setores eu estou falando da natureza da atividade pensando numa situação por exemplo com o centro de documentação informação só para concluir nós temos lá uma situação em que nós temos trabalhadores na área de atendimento é impossível eu fazer teletrabalho com atendimento atendimento ele tem que estar ali presencial mas em compensação na editora da Câmara eu tenho revisores que trabalham em trabalhos de alta concentração revisando obras para publicação que poderiam se beneficiar disso um outro critério seria facilidade de mensuração de resultados para que e eu acho que o TCU tem uma excelente experiência nisso para que haja esse tratamento isonômico numa situação de teletrabalho eu tenho que deixar claro para aquele servidor que não pode ser elegível ao teletrabalho que aquele que pode dele vai se exigir alguma coisa a mais porque senão a drama do vizinho sempre será mais verde e aí eu não vou ter mais gente querendo fazer atendimento não vou ter mais gente querendo fazer trabalho de rede no ceninho porque o trabalho de rede tem que ficar aqui mas o trabalho de desenvolvimento pode ser fora então é fundamental que se mensure resultados e que se possa exigir do teletrabalhador mais do que se exige baixa necessidade de interação com colegas no caso da construtoria na maior parte das vezes nós trabalhamos de maneira individual mas aqueles trabalhos que exigem enorme quantidade de trabalho em equipe eles não se prestam na maior parte das vezes para o teletrabalho é óbvio que a gente tem com tecnologias de informação e comunicação possibilidade de fazer videoconferências hangouts etc mas não é a mesma coisa isso a gente sabe que não é por final obviamente e aí é o caso do comissionado que o Fernando colocou situações em que teletrabalho apresenta vantagens evidentes em situações específicas é preciso fazer um trabalho de altíssima relevância que precisa de alta concentração então numa situação específica dessa um comissionado para concluir o Sérgio já falou impossíveis vantagens de minorar problemas de estacionamento essas são vantagens importantes não só de curto de médio e longo prazo mas a gente vê a possibilidade de aumento produtividade e qualidade em trabalhos que exigem maior concentração é muito importante que a gente tenha um teletrabalho com arranjos específicos e flexíveis por cada unidade administrativa porque como alguém ressaltou aqui o teletrabalho é diferente em cada área e por fim certamente há impacto sobre a qualidade de vida do servidor bom depois eu posso falar nos cuidados de implantação mas por hora muito obrigado pela agradeço ao senhor Adolfo por dado e quero parabenizar os quero parabenizar aos expositores que fizeram a composição da primeira mesa a vocês presentes que ainda continuarão externando a riqueza desta audiência pública acho que o Brasil tem muito que trabalhar nesse sentido e muito que se aperfeiçoar quem sabe um dia teremos também um home parlamento um parlamento a finlândia parece que tem estou trabalhando muito com homeschooling aqui mas eu penso que temos muitos avanços deputado Goretti eu gostaria de fazer um pedido a vossa excelência nosso roteiro está aqui enquanto vossa excelência usaria de 5 minutos a 7 minutos para a sua exposição como relatora a senhora assumisse também a presidência e daqui da mesa já fizesse a sua exposição e enquanto isso eu irei ao plenário para marcar a presença que eu ainda não fiz e voltaria aí logo após a exposição de vossa excelência eu voltaria para dormir e vossa excelência poderá marcar a presença obrigado deputado Goretti ok mas eu vejo a situação lá e lhe aviso deputado Goretti Pereira vice-líder do Partido da República deputado pelo Ceará Boa tarde a todos e a todas aqui presentes infelizmente o dia de quarta-feira é um dia que se a gente olhar a agenda dizem que político não trabalha viu e aí a gente já começa mas se olhar a agenda dos políticos na quarta-feira é uma verdade eu não queria nunca ter perdido aqui uma pessoa que eu adoro que é o Biratã Aguiar que é do meu estado me telefonou ainda e eu estava no Ministério da Educação com a audiência com o Ministro da Educação depois de muito tempo de ter solicitado ele marcou nesse horário e eu tive que ir mas gostaria mais um pouco que eu assisti aqui e por já ser uma pessoa que já tenho um pouco de conhecimento em relação ao teletrabalho e ser uma e ser muito entusiasta realmente do teletrabalho eu digo pra vocês uma coisa a lei 12.551 ela equiparou os efeitos jurídicos né tanto fazia trabalhar num domicílio como trabalhar fora aí quando foi feita a publicação dessa lei começaram a surgir as controvérsias mas a gente sabe que as controvérsias que surgiram foram exatamente em cima de causas trabalhistas o problema de horas extra e o descanso e eu dizia lá na comissão quando fui relatora dessa matéria com muito gosto eu dizia que uma pessoa que trabalha no teletrabalho ele é patrão e empregado dele mesmo porque ele fica conectado com a empresa e ele é quem realmente vai avaliar sua hora extra seu descanso e pensando mais em todas as vantagens que todos vocês disseram aqui que foi excelente e unânime as vantagens e poucas desvantagens eu quero dizer para a mulher nenhuma mulher sai para trabalhar quando deixa uma mãe doente ou um filho doente em casa e ela não trabalha a cabeça dela está em casa então ela chega lá ela está de corpo ela está de corpo presente mas ela está pensando ela está tentando telefonar ela está tentando fazer todo esse tipo de trabalho e para isso além de facilitar todas as outras coisas que a gente sabe diminuir a energia diminui porque diminui os ar-condicionado diminui o trânsito agora todo mundo tem carro né a gente sabe que não dá mais para se deslocar de um canto para outro em pouco tempo mais quer dizer até isso também o meio ambiente agradece bastante tudo isso são vantagens e as leis trabalhistas aí disseram e a remuneração a remuneração é feita por um acordo coletivo como é feito em todo canto em toda repartição então era também uma outra outra situação que eles traziam mas é porque a gente tem que ver que tem eu digo sempre que tudo o que for feito para melhorar essa lei trabalhista nossa é bem vindo porque além de ser um dos países do mundo que tem ministério do trabalho e uma lei trabalhista fortíssima e fechadíssima em cima de quem dá emprego e paga imposto que eu digo sempre é eu estou de acordo então pessoal gostaria de dizer que foi excelente isso aqui eu lamento não ter assistido todo o tempo mas afirmo eu parecer favorável as desvantagens para mim praticamente não existem e eu acho que aqui nós somos praticamente na unanimidade eu não sei se teve algum contra pelo menos quando eu cheguei eu só encontrei a favor mas como é audiência pública deve ter alguém mas aqui teve alguém que foi contra então não é audiência pública isso é uma unanimidade está igual o projeto muito obrigado boa tarde a todos vocês e eu não sei se eu posso encerrar posso ah vou iniciar o debate aí vou na minha presença então pronto comunica as regras da conduta gosta de lembrar todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de dois minutos então gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aos expositores que vocês ouviram e podem precisar de ter algum esclarecimento estamos de acordo pode começar já fizeram as inscrições então me dê logo aí quem sou o primeiro diz alongar enquanto ela acha a gente ganha tempo estou igual o teletrabalho minha filha hoje não estou mesmo não é porque você não sabe ainda tem Débora Débora eu queria perguntar ao TCU é porque você está lá tem um projeto de teletrabalho que pressupõe uma negociação um acordo um treinamento é uma participação foi dito aqui que houveram grupos focais né houve uma escuta mas você também falou que vocês trabalham hoje com o processo eletrônico 100% com o processo eletrônico e o processo eletrônico ele dá acesso ao trabalhador 24 horas por dia não é como acontece isso porque eu sou da justiça do trabalho e a gente está tendo casos de adoecimento porque como o sistema não funciona o sistema cai né o sistema é lento o trabalhador hoje a chefia está internalizada né você não precisa de chefia externa nós mesmos somos o nosso próprio algoz e a gente está tendo caso de trabalhadores que falam assim não eu faço aqui o que posso e o resto eu faço em casa pedem para conectar aquele aparelhinho né e ninguém estão tendo problema de relacionamento problema de saúde porque são 24 horas no ar eu queria saber como é no TCU né o TCU é bem melhor bem menor que a justiça do trabalho mas se isso está ocorrendo se vocês têm informação queria conhecer um pouco essa realidade bom você mostrou duas realidades no meu modo de entender o que eu chamaria de um teletrabalho um trabalho fora das dependências do tribunal oficial e alguma coisa que é combinada com a chefia não oficialmente tá pra nós porque isso também pode existir em qualquer lugar tá mesmo aqui na Câmara não tendo teletrabalho oficial se alguém virar pra um chefe chegar pra um chefe e pedir olha eu preciso terminar esse serviço em casa não acredito que o chefe vai dizer olha não vai terminar em casa porque senão não vai terminar né então isso eu acho que é comum em qualquer lugar no caso do tribunal quando nós falamos de teletrabalho teletrabalho oficializado nós trabalhamos com com tarefas muito bem definidas muito bem definidas e muito bem acordadas nós já temos uma métrica uma métrica para essas tarefas então eu digo o seguinte você servidor você tem em média uma semana pra instruir dois processos de determinada complexidade uma semana você quer fazer isso em casa tá eu te dou duas semanas pra você instruir cinco processos assim foi estabelecido o acordo então veja nesse caso nós não estamos preocupados se o servidor vai vir à noite fazendo o serviço e depois vai passar uma semana na praia tá não é essa tipo nossa preocupação se ele vai dar conta de fazer isso até num tempo menor se pra nós caracteriza o seguinte se ele fizer em um tempo maior ele não vai conseguir renovar a concessão de teletrabalho como é conhecido de novo porque ele vai renovando essa concessão a cada tarefa a cada tarefa então se eu estipulei cinco cinco instruções ou cinco instruções de processo para aquelas duas semanas e ele não deu conta ao término das duas semanas ele não vai me pedir um outro de teletrabalho porque ele não tem condição de executar aquele tipo de tarefa então pra nós é pra situações muito bem especificadas muito bem mensuráveis né quando a gente falou que o tribunal hoje e os processos são são eletrônicos os processos da área fim nós ainda temos muitos processos da área meio que não são eletrônicos mas a área meio também executa uma série de tarefas que foram mensuradas e que podem sim ser realizadas fora da dependência do tribunal então estabelecemos sim um pacto chefia servidor com sanções estabelecidas na portaria o Zé Reinaldo citou né para que para que fique muito claro que conforme o Adolfo também colocou você está em casa mas como ser estivesse no serviço como se estivesse no serviço tá então essa situação que você colocou que é a situação de que alguns servidores levam serviço para casa isso acontece acho que em todo lugar não é o nosso carotrabalho nosso carotrabalho é uma coisa muito bem especificada e muito bem acordada não sei se respondi entendeu porque nós para nós o teletrabalho ele vai funcionar muito bem quando você tem muito bem especificado qual é a função que você tem em executar e que tempo como é que você mensura para você depois chegar no final e dizer olha ganhei tanto de eficiência tá ok e para isso então deixa eu só lembrar já que o Adolfo lembrou muito bem nós também já tínhamos estudado o Clean Act que depois se transformou na lei americana né e onde eles deixavam muito claro isso se não houver aumento de produtividade não vale a pena ter teletrabalho porque senão você cai no problema que foi levantado na ação civil pública né de você dizer que você está tratando os iguais desigualmente tá ok pois não então vamos ser bem um pouquinho mais objetivos porque tem muita gente aqui Ricardo Corzato Departamento Médico da Câmara dos Deputados pois não sou eu eu sou médico do trabalho aqui desta casa certo e estou extremamente preocupado com que o teletrabalho está sendo colocado aqui como uma panaceia para a resolução de todos os problemas só que a gente tem algumas observações que pode dar um impacto muito forte na saúde do trabalhador que está deixado de segundo plano uma colega já colocou certo são novos riscos ocupacionais será que o posto de trabalho do trabalhador permita-me chamar o servidor de trabalhador porque ele foi equiparado em questão de segurança e saúde do trabalhador pela OIT foi recepcionado recentemente o trabalhador o servidor é trabalhador público pode chamar assim então em questão de saúde e segurança como é que esse posto de trabalho é um notebook ele fica naquele notebook lá sem ergonomia nenhuma segundo aspecto o trabalho novos riscos serão surgirão como trabalho em turno trabalho noturno turnos ininterruptos do trabalho o foco que está sendo colocado é o foco na produção outras tecnologias que foram colocadas vocês viram no que deu o terrorismo o fordismo isso tudo melhorou muito a produção mas e a saúde do trabalhador como é que ficou essa situação então são várias repetições que a gente tem que se aprofundar mais em momento nenhum eu estou vendo que a saúde do trabalhador profissionais de saúde do trabalhador foram chamados para participar gostaria de ver se isso ocorreu no TCU se a medicina do trabalho do TCU se os profissionais de saúde do trabalho no TCU foram convocados a participar da elaboração desse projeto certo então isso me preocupa demais e outra coisa a questão da produção e os outros 70% que ficaram fora do teletrabalho vão produzir muito menos não tem dúvida eu já cumpro o horário então já estou trabalhando como é que fica então por que só 30% e por que tem que ter aumento de produção e como é que a gente mete essa produção a minha produção é diferente da do colega então são várias e vários detalhes que devem ser muito bem analisados para que nós não temos de novo um Fordismo um Terrorismo um Toyotismo né e depois a gente sabe quais são os resultados disso aí gostaria que doutor Álvaro Augusto por favor respondesse é muito boa a sua exposição e a sua colocação porque dá margem para nós verificarmos o que é que está acontecendo no mercado quando se implanta um programa de teletrabalho tem que se levar em consideração inclusive esses aspectos de natureza ergonômica ou seja as empresas que implantaram bem o teletrabalho no Brasil que eu conheço contrataram especialistas para fazer uma avaliação tanto do indivíduo e aqui nós temos o exemplo o exemplo do Cerco que fez isso do indivíduo para saber primeiro ele tinha algum problema de natureza algum problema de coluna enfim de tendinite alguma coisa do gênero antes de antes exatamente para poder levar em consideração que o problema não foi causado pelo teletrabalho eu já trazia isso antes então o ambiente de casa tem que ser levado em consideração da mesma forma no ambiente da empresa as normas da BNT altura da mesa da mesma forma que ele tem isso na residência dele na empresa dele as normas da BNT problema de luminosidade problema de ruídos tudo isso tem que se levar em consideração mas é um alerta isso que você colocou realmente é um alerta porque muita empresa simplesmente entrega um notebook a pessoa manda ela ir para casa e não quer saber se ela vai trabalhar na mesa da sala de jantar não quer saber se a iluminação é correta e vai acontecer isso está acontecendo e depois vão dizer que o teletrabalho faz mal e com relação a questão dessas pessoas que se falou que ficam na empresa os outros 70% o que nós temos verificado que não é muito diferente na Europa e nos Estados Unidos é que quando se começa um programa de teletrabalho e está sendo feito aqui que a gente tem visto no caso de empresas aqui ou agências do governo você começa com um grupo pequeno porque a questão de mudança de paradigma vai se ajustando tem indicadores de desempenho é feito análise das pessoas e provavelmente é em torno de 6 meses depois você vai verificar o que é que aconteceu com aquele pessoal depois você expande para o resto do grupo dentro da visão do voluntariado então nem sempre o que a gente verifica as pessoas vão querer entrar nesse modelo mas elas não tem perfil elas não estão preparadas então eu tenho que avaliar não é o que você quer nós vamos avaliar de todos esses processos todinho então a gente tem que tomar um cuidado com isso daí mas muito bem lembrada a sua questão e eu espero que a gente tenha esclarecido só para complementar sem querer polemizar mas já vou fazendo nós só acho que temos notebook em casa computador e nunca nos preocupamos muito com a ergonomia qualquer trabalho que nós fizermos então se nós formos partir para isso a partir do momento que o fulano for fazer um teletrabalho em casa ele for alegar que o problema de veio daí é extremamente complicado porque ele pode ter o mesmo problema pagando uma conta na internet então eu não vejo muito pessoalmente esse tipo de problema com relação até porque fica difícil para a administração pública e aí eu vou me ater ao meu nicho de trabalho que a administração pública avaliar o nicho de o nicho o espaço nicho de trabalho que você tem em cada um dos salários é muito complicado até porque veja bem se no tribunal eu já não tenho essa condição toda porque eu eu vou a mesa do servidor estabeleço que a altura da cadeira é x amanhã ele põe uma altura y e aí acabou a economia não estou discutindo acho que a medicina do trabalho está aí para isso está aí para orientar mas eu não vejo isso como um grande problema outra questão é diz respeito aos 30% pelo menos na experiência do tribunal em nenhum momento nós estabelecemos que os 30% tem que ser fixos nós estabelecemos um limite máximo de cada atividade isso para que? para que nós pudéssemos guardar uma proporção de 70% em sites em casa para resolver problemas de grande relevância então isso significa o seguinte que se numa mesma atividade eu tiver 10 pessoas eu posso fazer 3 a cada vez eu posso rodizar eu não preciso manter sempre as mesmas pessoas fazendo teletrabalho até porque eu preciso disponibilizar a oportunidade a todos que tenham condição e que se voluntarizam tá bom? só para deixar isso claro ouviremos agora Henrique Sintra Ribeiro Departamento de Finanças da Câmara dos Deputados Ausente Joelma Goulart Serviço Federal de Processamento de Dados Cerco Corrigindo Joselma Joselma Goulart Perdão Perdão eu disse do problema de vista já no início já me desculpei previamente essas coisas tudo bem a minha irmã Joelma tá fazendo não, não olha só não é nem uma pergunta eu só queria assim cumprimentar algumas coisas de tudo que vocês falaram foi muito rico foi muito interessante o que vocês falaram vou ser rapidinha com relação ao programa mesmo porque é o seguinte eu sou do certo há 10 anos eu estudo teletrabalho meu mestrado conhecendo disso criei um modelo inclusive eu apresentei para vocês para vocês a Receita Federal o TST agora estou dando consultoria para eles também na implantação do teletrabalho mas aí o que eu vejo todo mundo falando aqui sobre o teletrabalho e as pessoas não falaram sobre a parte de ergonomia que eu achei interessante o médico aqui comentar que é uma das coisas que o programa quando foi criado o programa específico para o CERPRA foi ver a ergonomia infelizmente nós temos que ter um engenheiro de ergonomia e tem que ir na residência de todo mundo porque é o seguinte eu posso fazer tudo isso em casa e não ser uma teletrabalhadora mas ser uma teletrabalhadora eu vou ter isso vou ter como argumento para dizer o seguinte olha o meu problema de saúde melhorou piorou melhorou sei lá alguma coisa assim e o empregado do CERPRA pelo menos no programa que as orientações todas dizem o seguinte de 6 em 6 meses ele tem que fazer o periódico é diferente o periódico dele é diferente do periódico anual entendeu dos outros empregados que nós chamamos de empregados tradicionais lá apesar de chamar aqui teleservidor mas a gente chama telegerente teletrabalhador entendeu telecolega até o telecolega tem lá então assim hora extra pode fazer pode fazer ah processos nós não temos nenhum passivo nenhum teletrabalhador nunca no CERPRA até hoje na história a gente não está mais coordenando voltei para a viagem específica tem processos entendeu abrir algum processo para a empresa nós não temos nenhum passivo em relação a isso hora extra eles fazem pode fazer faz sim mas para fazer a hora extra tem que ser nas dependências da organização certo então eles tem que vir para a empresa e fazer a hora extra ah tá como é que eu faço com o empregado que fica 24 horas conectado eu não deixo ele 24 horas conectado nunca a CERPRA disse que ele tem a flexibilidade 9 horas certo 9 horas diária então o que que acontece eu tenho um programa que fica lendo o CPF entendeu e roteando aquele aquele teletrabalhador monitorando ele chegou 9 horas que ele está conectado eu derrubo ele ele esteja fazendo o que ele tiver eu derrubo ele eu não deixo ele trabalhar conectado na empresa certo conectado na empresa é a única coisa que eu posso fazer então ele não pode alegar nunca que ele está trabalhando 24 horas para a empresa certo então conectado na empresa ele não passa mais de 9 horas então são alguns são alguns procedimentos que você vai 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 tomando porque você vai adquirindo entendeu conhecimento com a prática né que a prática mesmo é algo novo é uma quebra de paradigma muito grande mas eu costumo dizer o seguinte nós estamos aprendendo a usar o teletrabalho entendeu nós estamos é um momento de aprendizado as organizações estão aprendendo o governo está aprendendo eu fiquei muito feliz de saber que vocês aqui entendeu estão com esses ideais todos e todo mundo trabalhando da forma que está trabalhando então o teletrabalho ainda é um aprendizado e eu tenho certeza que as experiências de todo mundo aqui só vai enriquecer tá mas existe várias formas da gente e é bem específico como o colega falou ali lá do TCU é bem específico cada órgão vai trabalhar de uma forma entendeu bem específica bem própria pode até pegar o modelo do livro da Joselma mas vai adequar a realidade dele entendeu e assim que era só a colaboração mesmo obrigada rapidinho obrigado Joselma Goulart Milton Paixão que pediu para que falasse também mais uma vez eu indago dos expositores José Raimundo Álvaro e Adolfo que apresentaram material em powerpoint seria possível disponibilizar a comissão de legislação para que todos que se interessasse pudessem ter acesso e eu não tenho dúvida que a Câmara dos Deputados deputado Lino Portela em breve irá tratar dessa questão da implantação do teletrabalho e a gente sabe pela parte que isso gera grupo de tarefa comissão para estudar fica a sugestão aqui do Sindileges que na formação desse grupo haja pelo menos um médico no trabalho e o doutor Corsato o psicólogo o pessoal da área de saúde para fazer um trabalho completo que possa fazer com que a gente ganhe eficiência e também um conforto em todas as condições ótimas de trabalho obrigado dizendo ao doutor Milton Paixão que já foi disponibilizado e será colocado na página da CLP doutora Cássia nossa boa tarde queria dizer que o doutor César antes de sair se vocês observaram me chamou ali no cantinho da sala já me deu a incumbência de implementar esse projeto construir um grupo uma equipe de trabalho para estudar a implementação do teletrabalho na Câmara dos Deputados já é o primeiro passo para o homem parlamento muito bem respondidas as questões passemos agora as considerações finais dos expositores limitadas a 3 minutos para tecer suas considerações finais passar a palavra a Álvaro Augusto Araújo Mello bom como eu comentei no início da minha apresentação eu fiquei muito feliz de ter sido convidado e ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês e estou mais feliz ainda pelo nível pela apresentação dos colegas aqui que estão na mesa aos apresentadores e aos palestrantes sem dúvida nenhuma nós demos um grande passo com relação ao teletrabalho no nosso país e isso significa que e aí também tem a minha preocupação de levar o Brasil mostrar que o Brasil já lidera em quantidade de teletrabalhadores em relação a outros países da América Latina vamos considerar mas temos a deficiência ainda da questão da legislação mas nós estamos chegando lá vimos aqui a deputada Goretti vimos a apresentação aqui do pessoal com relação a algumas leis esse exemplo do TCU também é um case muito interessante e aí está uma preocupação também eu gostaria que a Sobrat ela tivesse esses cases exatamente para mostrar como referência um case do TCU é fantástico a gente tem esses dados tem esses elementos tanto da área privada que nós já temos uma boa quantidade como também da área pública isso vai nos enriquecer isso vai mostrar que o Brasil e essa é a minha preocupação está sendo um dos líderes no teletrabalho não talvez somente da América Latina mas do mundo mais uma vez eu agradeço mais a vocês essa participação essa oportunidade a comissão de legislação participativa e espero que a gente possa retornar outras oportunidades aqui a Brasília porque nós temos muita coisa para falar sobre o teletrabalho e para realizar muito obrigado e o Brasil tem muito o que ouvir Luiz e o Gema está curta também gostaria de agradecer aqui o convite da CLP a atenção aqui de todos da mesa e da plateia aqui no pessoal da internet que vai ver depois também acho que é um marco realmente a gente ter como esse debate cresceu nos últimos anos quantos casos quanto mais casos quanto mais a discussão de casos pelos problemas de implementação isso é importante como eu disse na minha fala inicial o problema do teletrabalho é principalmente um teletrabalho mal implantado que dá um mau exemplo e gera bastante trauma em vários segmentos da sociedade o teletrabalho por um lado não é uma panaceia mas também ele pode realmente ajudar em várias coisas tanto no nível individual organizacional setor público etc acho que é um dos desafios da era digital acho que o Brasil já vençou muito bem em outras atividades no comércio eletrônico e na educação à distância acho que são inegáveis os benefícios que foram trazidos aos individuos da sociedade e acho que no teletrabalho a gente também tem um potencial tão grande ou maior e que a gente é lógico como é um em certo sentido é um pouco é mais complexo do que as outras atividades inclui as duas outras atividades também que é uma coisa que por exemplo quando eu estou fazendo um treinamento online de empreendedorismo por exemplo isso é teletrabalho é educação à distância é teletrabalho e se isso envolve uma transação financeira também é comércio então você tem espectros de tributários e tem uma série de coisas aí onde essas atividades se ligam e acho que é importante a gente estar nessa casa porque é aqui que as coisas se ligam também não dá para ficar muito muito na legislação e também a gente tem várias práticas que estão à margem aí da da legislação o pessoal vai fazendo um jeitinho para lá um jeitinho para lá mas não não é bem assim que a gente gostaria de ver o Brasil avançar então acho que esse debate público é importante para a gente poder realmente expor não temos problemas isso aqui não é não foi feito para precarizar o trabalho mas tem potencial tanto para o bem quanto para o mal então vamos ver o que isso aqui pode precarizar realmente é o que eu brinquei com algumas pessoas eu sempre brinco com o pessoal 10 horas se você está aqui 10 horas se não deu certo você vai para casa agora você está em casa muitas de nós já devem ter se preparado 2 horas da manhã não vou tentar mais uma vez acho que meia hora eu resolvi esse negócio e 3 e meia da manhã não resolveu que acho que é um dos problemas que no fundo está dentro do relato que foi colocado aqui na tela plateia então acho que isso gera também o que é também um aprendizado como já foi falado por várias pessoas a gente está aprendendo aqui a viver na era digital então tem coisas que pioram e tem coisas que melhoram então como fazer isso também gera uma demanda muito de treinamento de mudança cultural etc que não é instantânea que todas as gerações tem muito a aprender acho que é isso obrigado mais uma vez o convite o presidente e o pessoal aqui do suporte Fernando Luiz Souza da Ilha bom de minha parte eu fico extremamente satisfeito de ouvir que a Câmara pode ser em breve um parceiro nosso nessa empreitada por mais que tenha sido debatido aqui os grandes aspectos a maioria dos aspectos positivos a gente sabe que ainda tem muito a percorrer e vai ser bastante interessante ter a Câmara como parceiro nesse movimento então de minha parte eu agradeço também pelo convite o tribunal sempre foi parceiro e não tem como ser nós estamos no mesmo barco nós estamos no mesmo poder e quando convidados no que pudermos vamos ajudar e não tenha dúvida que nós também vamos aprender muito com o processo da Câmara Obrigada Presidente licença um minutinho a Cássia doutora Cássia nós temos aqui um colega do Senado Federal o Leonardo que acessou e tem convido pelo presidente Renan também de fazer estudos nesse sentido já pediu que eles querem participar também dessa discussão do teletrabalho Muito bem parabenizamos o Senado José Raimundo Ribeiro Campos Bom gostaria de agradecer o convite eu falarei rapidamente aqui eu me senti muito feliz eu me senti realizado e participado da implementação do teletrabalho do tribunal e foi uma grande surpresa saber que eu estou sabendo agora também que a Câmara implementará uma comissão um grupo de estudos para implementar o processo de teletrabalho isso me deixa muito satisfeito espero poder contribuir muito obrigado Adolfo Costa Araújo perguntas e de avaliação as casas as casas legislativas que fazem as leis elas tem que nesse processo de implementação de uma nova forma de rotina de trabalho ter todo o cuidado de fazer a implementação do teletrabalho seguindo estritamente toda a legislação pertinente sobre a matéria inclusive a legislação que trata da questão de saúde no trabalho então eu acho que um ponto fundamental é esse já é uma tradição da Câmara antes de empreender projetos dessa envergadura fazer um bom benchmarking da situação então obviamente nós vamos certamente nos beneficiar das experiências do CERPRO do TCU do TST de outros órgãos públicos para fazer isso mas é importantíssimo a gente também avaliar as nossas condições internas tanto do ponto de vista de recursos humanos e da nossa política de recursos humanos que obviamente vai ser a mais impactada de todas como também dos eventuais gargalos de infraestrutura tecnológica que nós eventualmente temos na casa e que podem ser impeditivos de uma boa implementação de um projeto de teletrabalho o CERPRO nesse sentido pode nos ajudar bastante nesse aspecto então eu só gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade aqui de sair um pouco Nilton obrigado de sair um pouco das minhas leads atualmente de gestor de informação na casa para voltar a pensar um pouco como economista do trabalho e fazer esse tipo de reflexão muito obrigado o CERPRO foi citado pode falar o seguinte olha José a Joselma como Sobrat também eu sou uma das diretoras da Sobrat Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teletividade a Joselma como Sobrat está à disposição para falar da experiência dela são 11 anos estudando isso vendo bastante cases e representando o certo fora do país internacionalmente e vendo cases fora inclusive aqui na América Latina mesmo experiências muito muito interessantes mesmo que nós devemos olhar então estou à disposição de vocês é um prazer obrigado José o doutor o Biratã de início de aguiar precisou ausentar-se e Milton Paixão finalizando quero reiterar meus agradecimentos à comissão de legislação participativa especialmente na pessoa do seu presidente deputado portela que é parceiro antigo da luta em defesa do serviço público uma luta não corporativa uma luta em defesa do serviço público como a primeira linha de defesa do próprio Estado Democrático direito da noção de cidadania ainda pouco estivemos lá no TCU defendendo os prerrogativos da corte de contas eu fico muito alegre como líder sindical porque com a ajuda do deputado Língua Portela deu um chute e acabei fazendo dois gols com um chute só que é o grupo de trabalho da Quinacão e do Cerrado Federal muito obrigado por tudo obrigado nesse encerramento eu não poderia deixar de parabenizar doutor Sérgio doutora Cássia que são vizinhos meus ali da Comissão de Isolação Participativa e feito um excelente trabalho na Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados parabéns informo mais uma vez que o conteúdo desta audiência será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão promotora do evento www.câmara.leg.br barra CLP nada mais havendo a tratar encerro o presente evento antes convidando todos os presentes para audiência pública conjunta com um grupo de trabalho destinado a debater a questão das terras indígenas para debater a constitucionalidade da PEC 215 de 2000 no dia 13 de agosto de 2013 próxima terça-feira às 14h30 no plenário 3 desta Câmara dos Deputados muito obrigado está encerrada a audiência pública no plenário 3